E aí rapaziada que assistiu o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay bacanudo pra vocês aqui no canal Vou jogar esse jogo que eu gosto muito, que eu acho um baita jogão Clãs da Caledônia em sua versão digital do Board Game Arena Se você não conhece o Board Game Arena, tá perdendo tempo, vai lá, é gratuito Tem um monte de jogo de tabuleiro maneiríssimo pra você continuar jogando nesse momento que a gente está passando E se você quiser colaborar com a criação de conteúdo aqui do Aftermath, você pode ir no PicPay, procurar por AftermathBG E escolher um dos nossos três planos pra nos ajudar Lembrando que todo mês tem sorteio pra todo mundo que colabora com a criação de conteúdo aqui no canal E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Estante 42 com a Mola de Física e Virtual na Tijuca Que despacha pra todo o Brasil, então você pode ir lá no site, escolher o seu jogo, comprar Que o Lucas vai no correio e enviar pra você com toda a segurança A Turnos, que faz camisa, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores aqui do canal Porta-copo de couro que não rasga, caneca temática, um monte de coisa bacana ligada ao jogo de tabuleiro E a Gorila 3D, que imprime um monte de coisa bacana pra você botar no seu jogo e deixar ele bonitão em cima da mesa E se você é novo por aqui, já se inscreva, curte e compartilha pra ajudar na divulgação Beijão, forte abraço e até mais E não mexe no preço do leite O próximo Historicamente o Clown Ferguson encontrava esse espaço no posicionamento dos trabalhadores no começo da partida Trabalha com um trabalhador a mais Você começa posicionando 3 trabalhadores pelos quais você terá que pagar integralmente Além disso, você segue naturalmente o nível Lock 2 de frota mercante Uma partida com 4 jogadores, Lock 1 e uma partida com 1 ou 2 A Lock 1 é com 1 ou 2 jogadores Você coloca o seu terceiro trabalhador Depois que todos os outros Ah, é o Nômade do Terra Mística Todo mundo coloca, quando sobrar você coloca o outro Ah, eu tenho o Clown Base, né? Que é o Clown Do An Cada vez que você preenche um contrato de exportação que lhe oferece Nesse lúpulo, você pode produzir imediatamente uma cerveja Para cada unidade de lúpulo importada ao custo de um grão cada Para cada unidade de cerveja produzida, você ganha 9 libras Você pode produzir no máximo 3 cervejas por contrato de exportação Bem, é o Henrique que está escolhendo A Lohane já pegou o Buchachan Esse aqui do loop, eu acho que eu já joguei com esse cara Hum, vamos pensar O BGL tinha que dar uma opção de você mexer os tablores e botar tipo do lado, sabe? Como assim? Tem muita tela descrediçada Quando você tem um monitor grande, por exemplo Hum Como é que estão os bônus dos portos? Deixa eu receber um bônus de autorização É, Marcio Henrique, vocês estão vendo ali à direita O sobe e desce do mercado, né? Hum No canto, logo do lado dele, você está vendo ali Cada um daqueles quadrados ali é um dos contratos, está vendo? Hum Disponível Só que cumpriu o da esquerda, você ganha o da direita Tá, então o da esquerda você precisa Não, é o da esquerda, até o da direita que você ganha Isso, a esquerda que você vai ter que entregar, o da direita que você ganha Primeiro você tem que ter Ah, tá Primeiro você vai ter um de lã e quatro whiskeys Aí você vai ganhar quatro canas, aquilo ali Tá, deixa eu explicar uma parada Os portos, você só pode ativar no tile que tem o porto, tá vendo aí, galera? Nos quatro cantos, tem uns portozinhos, entendeu? Pra você ativar o tile bônus, você tem que estar no tile do porto, tá bom? Não é o adjacente, tem que estar no porto Tem que estar no porto É o do porto, não é o adjacente, não? É o adjacente, né? Eu realmente não sei como É, diz aqui, né? Se eu botar o mouse em cima, ele diz mais ou menos Tá, vamos de ferro disso Você deve escolher um trabalhador em um espaço É como eu fui a última dar o pick Eu começo Tá, esses números aqui é o custo que você tem pra entrar? É, sendo que o que quer que você vá fazer em termos de ação Você também vai ter que pagar além desse custo aí do tile que você vai entrar Ok Aqui ele diz aonde entra cada coisa, né? Por exemplo, os trabalhadorzinhos que entram na montanha Os que entram na floresta O resto entra em qualquer lugar É, sendo que pra você Se você quiser botar um lenhador Ele tem que entrar na floresta Se você quiser botar um mineiro O mineiro tem que entrar na montanha Na montanha Só um cara Só um token Por quadrado, por vez Por hexa, por vez Então, botou a vaca ali Se não tiver essa vaca Nunca vai entrar ali A adjacência só funciona Quer dizer, uma vez que você entra Você pode entrar em qualquer lugar A partir dali, só adjacente Sim, só adjacente onde você entrar Ah, uma coisa que é importante Que isso no Rio Pareceu que podia me dar confusão Se você estiver querendo definir Se um quadrado é adjacente É um quadrado que você tá E você tá evoluído no track de navegação O quadrado é adjacente O hexágono é adjacente A um outro hexágono Que esteja perpendicular Ao lado de um dos hexágons que você já controla Então, eu sei que ficou confuso Mas ó É porque a gente Quando é hexágono Não é quadrado? Não, é hexágono No lago do meio ali, tá vendo? Você tem o lago do meio ali Você tem duas montanhas E tem uma É... E tem um com custo quatro ali Que tá vazio Entre duas montanhas Não tá? É coxado do lago Tá, tô vendo Lá em cima Se você... Um do lado dele é adjacente É uma montanha O outro é um lugar que tem uma montanha E uma floresta O outro só tem uma montanha Do outro ele tem um rio Que aí é adjacente a isso É do outro lado do rio Fácil Mas na parte de baixo O adjacente dele É o terceiro hexágono Lá embaixo Que é o adjacente dele Sim, sim, sim Agora eu entendi o diagonal O diagonal que você tá falando Você faz... Você traça uma linha E é o... Traça uma linha Exatamente Entendeu? Ok Botei lá Tu não pode, tipo Ficar seguindo a linha do rio E pegar um cara adjacente Lá na casa do cacete, não Entendi É... O que os carinhas dá É o que tá embaixo É, quando você tira ele Dá embaixo Mineiro dá Mineiro... Cara, eu tô achando muito estranho Porque eu tô dando mouse em cima Não, é dinheiro O mineiro, ele dá dinheiro Ele vai dar dinheiro Ele vai dar dinheiro Ah, tá, é o de baixo Quanto mais ele sai Mais dinheiro ele dá Se eu não me engano Ele dá seis Seis e oito Eu não sei qual é a diferença De seis e por oito Onde você vai evoluir Porque você pode... Mas pra entrar ele custa dez Pra entrar ele custa dez Mais o valor do lugar Mais o valor do terreno Ok Fabrício começou com mais dinheiro Todo mundo começa com mais dinheiro Não, depende do clã que você escolheu Ah, o clã dele custa... Não, pra mim tá marcando como dez Então desculpa É, ele tá... Eu cinquenta e cinco Marcio cinquenta e cinco Fabrício quarenta e nove E você cinquenta e cinco É, porque ele botou Mineiro num lugar de um E gastou seis É, seis Ele tem um dinheiro Ah, tá, então o custo Tá, então o custo é o de cima O de baixo é o que você ganha Hum, agora você E pegar o negócio lá em cima Você pega quando? Pegar o negócio lá em cima O mercado Você já começa... Você já começa com um, não? Não, não Uma das ações Durante a tua rodada Uma das ações Durante a tua rodada É você gastar Os seus mercadores Que no meu caso São os cubinhos vermelhos Lá embaixo Ah, entendi Entendi Sacou? Cada um tem dois Exatamente Pra poder fazer Ok Cada um começa com dois Tá, mas deixa eu te explicar Uma outra parada Como é que você pega... Ah, já peguei O um você pega quando você tem ovelha, né? A lã Pega quando você tem ovelha É... Eu com ovelha O uísque O uísque você tem que fazer Cana ou batata É... Lúpulo Olha só Deixa eu só explicar uma parada aqui, Ben É... Lá no topo da parada Ele diz a ordem de turno E quem passar primeiro Ganha mais dinheiro Por ordem de passada Tá E depois você tem O que vai ser pontuado em cada rodada Na rodada 1 Que é no estilo Terra Mística Todo mundo jogou Todo mundo passou Termina Faz a pontuação A pontuação final da rodada 1 É ganhar um ponto de glória Pra cada bem básico Em seu estoque Essa é a pontuação Que a gente vai fazer na primeira rodada Na segunda Se tu passar o mouse em cima ali Ele vai te mostrar Cada uma delas Que tá falando É... O 5 que tem ali Pra cada contrato escolhido Você ganha 5 dinheiros Então pra você poder No primeiro round No primeiro round Dinheiro pra pegar contrato É... Pra pegar contrato No final Você paga pra pegar contrato Que é o valorzinho vermelho Do terceiro Até o quinto round Tá bom? Tem que entrar com o trabalhador Sim, ok Tá falando aí Você vai escolher lá embaixo Se você quer o Da floresta ou outro Ok, é só pra entender Esse não é o startup, né Fabrício? Acho que sim Não, esse não é o setup É que esse tabu É muito pequenininho Tá apertado, né? Não, o tabu É pequeno pra enxergar O que que tenta fazer E ele não tá Como você falou Você bota o mouse em cima Teoricamente mostrar as coisas Ele não tá falando O que que faz, né? Control E o mouse Eu sei que eu posso Aproximar a tela Do... É, vai te aproxima Do croissant Que aí você... Só que ele não melhora A qualidade da imagem Ele fica grandão E você continua não lendo Por exemplo Tá pra ler tranquilo E o que que é esse Mais 4 e mais 6 Aqui dentro? Aonde? Na madeira É, porque eu botei um cara Fazendo madeira Aí o primeiro cara Que eu botei Tem 4... O valor... Você vai ganhar O primeiro quadrado É o valor dele normal O segundo É quando você especializar ele Que é flipar O bagulhão lá de baixo, tá? Show E aquilo ali Pela marcação que eu tô vendo É dinheiro Sim, senhor Bele, e a montanha Dá mais dinheiro E vai ter aquela fase Igual no terra misto Que é a fase da mãozinha Onde tu vai pegar as paradas Entendeu? Sim, sim, sim Bele, ia ter portado Montanha Dei mole Não sabia que madeira E pedra dava a mesma Não, mas madeira Madeira é mais barato Pra entrar, né? Sim, sim, sim Não, e outra parada As montanhas São mais baratas Pra você ocupar Foi a ver As montanhas São tudo 1 As florestas São mais caras E montanha 5 Também quando divide ter Tem uma montanha 3 Na floresta também tem 1 É variado, né? Na floresta é mais variado Questão maior aí Quantos bonecos você se coloca? Dois, né? No caso Dois Eu vou colocar três Por causa do meu clã Sim, pelo clã Você bota uma mais Aí lembrando aquilo Que o Guilherme falou Adjacência é só se você Tiver evoluído Por exemplo Ali onde eu tô Eu não tô adjacente A montanha de dois do lado Porque tem um rito Ele tá mandando eu botar Outro trabalhador direto É porque você vai botar Dois juntos A regrinha de alocação Fala aquela regrinha normal O último bota o primeiro Quando eu faço a troca Quando é que eu boto Uma vaca Ou boto uma ovelha Por exemplo Tem que pagar por ela Quando chegar a tua vez A ação É aí Vai falar qual é o terreno lá Ok, ok, ok Aí é sempre o valor do terreno Mais o valor do botar paradinha Ok E o terreno tem que estar adjacente Aí a ovelha passa Com a adjacência Por exemplo Ou a vaca Ou o... Eita, mano Eu botei no 100% Ué, tá deixando eu botar aqui? Tá, minha vez Hum, hum Hum, hum Tem um jogo Que tem esse som Que eu não lembro qual jogo que é Quando você clica no carinho Ele tá fazendo uma ação Faz um Hum, hum, hum Eu nunca joguei esse jogo Só pra tocar Ah, ué E ele já dá, né? A preguiça de fazer conta Ah, dá Do dinheiro, né? Que você tá falando Um ano de janeiro Que Deus Um ano E aí fazer uma ação Ou passar e terminar a rodada Ações Aí se eu clicar no botão de ações Ele me diz o que eu posso fazer, ó Então, contato de exportação Pague quatro E aumente seu alcance nos rios Pague quatro E vire uma peça Trabalhador Atualizado Ganho Dinheiro, beleza Receba o marcador Tabuleiro, beleza Ou passar Saia da rodada atual E receba o banco Beleza O que controla esse jogo Pelo visto é o dinheiro Você tem Ah, o que nós temos aqui É a cana-de-açúcar E o lúpulo Eles são produtos Manufaturados Eu não me lembro É que você ganha Esses aí você só ganha Fazendo os contratos E eles só valem pra conta No fim do jogo Agora sim Agora sim Aí quando eu pego a ovelha Eu decido se vai virar Fronhacken Ou se vai virar Não é isso É quando você puxa ela Ela não te dá isso todo turno Não A lã Ela te dá todo turno Se você tirar ela da mesa Ela vira Fronhacken Ela vira Fronhacken Ok Tá entendendo Tá entendendo Virar paletinha Falando Porra que saudade De comer uma paletinha Mais ou menos É assim Não parece ser difícil Não, não parece ser difícil O problema é que Muita coisinha acontecendo Pra entender Mas não acho que demora muito Pra pegar um Acho que não Vamos ver Vou chegar mais pro Tô ativo Tão foda Vocês estão me vindo, cara? Não Agora estamos Agora estamos Tá falando sozinho Mó tempão aí, né? Caraca, ninguém gosta mais Deve estar quietinho lá A gente quer dizer que você está quieto Pensando Eu acho que eu vou dar um pique no contrato Com quanto dinheiro? Trinta e quatro Acho que ainda tá calado, não tá não? Não ouvindo a gente O que eu vou falando Tá triste? Cara, ele tá baixo Vocês estão me ouvindo direito? Agora estamos ouvindo bem Exato Muito melhor de quando você começou Que parece que estava falando pra dentro Cara, não dá pra gente Começar mais cedo, Biso? Cara, depois a gente vê isso, né? Vai lá, Henrique As ações estão... É todo espaço tem uma ação, né? Na verdade Na verdade, a gente começa esse horário Porque a gente precisa jantar, né? Antigamente a gente comia junto Verdade, né? Good times Como é que faz chato? Naquela época maluca, cara Que a gente, tipo, lá junto A gente tá da louca, né? Coisas que a gente podia se ver Se encontrar, jogar junto Muito bizarra essa época, né? Nem sei como é que era isso Naquela época a gente chegava lá, porra Eu chegava lá na loja Cinco, seis horas, no máximo Era o que chegava mais tarde Chegava às sete Eu ia sugerir só Da gente tentar começar às oito Pra dar um pouco mais tempo Bom, eu ando ficando a terra Eu, na verdade, sete horas Pra mim, até acaba sendo Relativamente tranquilo E aí, geralmente, eu almoço com a Ana E aí, pra levar ela de boa Pra mim, não faz diferença Ah, tá Ações, ele diz Ah, que rica Realmente, você não poder Ele não dizer o que cada coisa faz No tabu, o dia já Padrão, né? Te dar Facilitaria muito Queijo é aquele esquema Você faz uma vaca A vaca dá leite Leite dá queijo Fazendo Quando é que você transforma, Guilherme? Por exemplo Vamos supor que eu botei uma vaca E vou ganhar leite Quando é que eu posso transformar? É uma ação que eu faço? É uma fase É uma fase Tem uma fase A terceira fase é produção Tá Não, tudo bem Produção é o ganho Não, produção é o ganho Quando o geral passar Você vai Aí vai chegar na fase de produção Todo mundo que tiver Vai começar a receber as suas coisas Desbloqueado vai passar na tua mão Não, mas é um de cada vez Falou junto, eu não entendi O que tiver desbloqueado Quando chegar na fase de produção Vai vir pra tua mão Beleza, eu entendi Aí, por exemplo Ganhei leite Aí se eu tiver leite já na mesa Ele vira aqui Exatamente E tem limite de quanto Eu posso guardar isso? Não Ele diz aqui no final, né? A cana vale 3 É, isso vai mudar Vai mudar Vale 4 E você vai que porra vale 4 Existe um tablô Que aqui no jogo não mostra isso Existe um tablô no jogo Que fica os marcadores disso E isso vai andando Entendeu? Conforme a galera vai cumprindo o contrato Ele vai aumentando o valor Ele vai valendo mais Entendi Passou eu Os produtos da direita, Guilherme Quer dizer, então Eu não consumo eles pra nada, né? Produtos da direita É, do mercado ali Do mercado Não, das Despedidas Despedidas Ah, não Eles vão simplesmente Por exemplo Cana não vira nada Cana não vira nada Lúpio vira nada A cana O lúpulo Eles O lúpulo é uma parada que Se eu não me engano Aqui eu não tô achando O marcador dessa parada Mas o lúpulo é mais ou menos De que tipo assim É o bagulho mais Mais foda-se da parada Sacou? A cana de açúcar Que vale lá em cima Entendeu? É assim A cana O lúpulo Não sei que porra É de símbolo esse O de baixo Eu não sei o que é também Esses são os três Que valem no final do jogo O lúpulo ele vale porra Mas a cana de açúcar O tabaco E o algodão A pontuação deles é variável Do lúpulo fixa Não, beleza Entendi Mas ele vale alguma coisa Vale um porra Eu nunca acho Você já começa aqui Você já começa aqui Com alguns recursos Parece que você já tem Um queijo Uma lã Não é isso? É, de acordo com o setup Do teu clã É, você já começa com lã Queijo, leite Já tá aqui Ah Se você Na parte de cima lá Onde tem os escudinhos À direita É escrito pontuação Se você parar o mouse Ali em cima Ele vai te dar o rundown Do que que dá ponto no jogo Scoring Ah, sim, 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 sim Tá entendi, Guilherme Valeu Uma ajuda O lúpulo vale um VP Cada lúpulo vale um É, só isso Tá bom, pronto Cê deu um VP Pra cada dez libras Dois VP Pra cada coisa processada Pão, um queijo Um AP Vai lá Um VP pra cada base Ok, ok, ok Ok, ok, ok Começar a entender Essa bosta É isso? Ah, caro pra caralho Pra botar essa porra ali É, bicho A ovelha custa oito Caralho, mas que ovelha cara O que? Que ovelha cara, porra Aham Não é tão cara assim não, porra É isso aí, porra É dinheiro Que ovelha cara da porra No começo ele deixa você Botar ali os caras espalhados A partir de agora Eu posso botar Só adjacente Só adjacente Só adjacente Ok Aí tem a regra de navegação O adjacente é igual O teu número de navegação Tá, tá, tá Navegação, valeu Agora a questão assim Tem os tiles que eles são compartilhados Aquele tile compartilhado Ele vale o que aparece no tile Por exemplo Ali do lado do Guilherme Tem um tile que ele é Campo, montanha e floresta É isso? E custa sempre Beleza Eu não entendi o custo aqui cara Pra posicionar O custo é O valor da coluna Do produto que você quer pôr Mais o valor do terreno Bem Eu quero botar uma Uma ovelha Uma ovelha não Uma vaca A vaca ela custa nove Mais um terreno O terreno custa três Esse terreno aqui Do lado do meu carinha branquinho Ele não custa três? Sim Sim Por que ele tá me dando Que o custo é vinte e quatro? Ele tem uma marcação preta Tem alguma coisa A ver isso? Ah, não Não, não, não Esquece É o dinheiro que fica Foi mal Opa Operações matemáticas Tinha cocota Terceira série Como é que o Fabrício conseguiu Botar aquele negócio Naquela distância Porque a minha facção Já começa navegando Então, mas aí Ele considera que ali Tá adjacente de você Sim Por causa do lago, né? Por causa do rio É, por causa do lago É do rio Eu tenho Dois de navegação Beleza, entendi Aí você considera adjacente Tudo a dois Distância por água Eu tenho vinte dinheiros Aí te sacaneou, Márcio Fabrício foi lá de sacanagem Perseguição Pois é, velho Podia botar do lado Ali por um Ali por um, não Ele tá já tomando Dos paranoides Nessa parada aqui Ah, e também tem uma coisa Também tem uma vantagem De fazer isso que o Fabrício fez Na hora que você coloca O token Do lado De uma galera Você tem o direito De comprar Até três De um produto Como assim? De um produto Melhor Se eu botar adjacente a você Se eu botar adjacente De um adversário Ele abre pra mim Uma ação extra Não, não Você acabou Exatamente Você vai ganhar uma ação extra De comprar Aquele produto Mas você tem que É, produto dele É isso mesmo, né Eu me esqueci Dessa parada Dessa ação De quando você Construiu o negócio Márcio poderia comprar O feno do Márcio Do Besso Foi a primeira vez Que ele colocou Do lado do Besso Sim, mas não é o caso aí É, não, tá Tudo bem É porque no caso Quando o Fabrício Botou o feno Não tinha nada Pro Márcio vender pra ele Então Por exemplo É, mas o Márcio Não perde nada, tá Não, não A parte de perder Eu entendi Mas vamos dar um exemplo Pra entender Se eu construir Alguma coisa ali no 5 Onde eu tô E você tiver A adjacência de Rio E você tiver O Rio evoluído Considerando que eu tô adjacente ali E eu poderia comprar Leite do Márcio Por exemplo É isso que eu entendi Com a explicação do jogo Foi isso que eu entendi Leite, na verdade Até três É aqui no mercado Então eu tô entendendo Que é ali É até três produtos Do mesmo tipo Você pode escolher um produto E compre até três Daquele produto Ok Vamos mostrar Mascadores pra isso Vamos entender Com o que é Eu só sei que foi o que o cara Explica no vídeo Agora como é que isso funciona Exatamente Eu não tô muito seguro Eu me esqueci O nome da produção Do trigo No whisky Acontece quando mesmo Não me esqueci dessa parada É, foi o que eu fiz A pergunta De quando veio O produto manufaturado Pelo que eu vi no vídeo Acontece quando ele entra Pra fase de produção De produção Eu escolho Eu escolho gastar Pra transformar É, porque esse jogo Parece que é aquele jogo Assim que no início Você vai bem devagarzinho E no final Tu começa a andar muito rápido No final Tu vai querer ter ação a mais Pra poder fazer as paradas Não, sim Óbvio Porque no início Você não tem nada Aí você vai começar A produzir as coisas agora Eu vou vender um queijo Pra ganhar 30 dinheiros Pra ganhar 20 dinheiros Vai lá Ah, todo mundo tem Pelo menos um de distância Então, por exemplo Se eu botar no 5 O Márcio tá adjacente a mim Ah, e vantagem Várias, né? Não, mas não Eu vou ficar perto do Guilher Guilherme é mais gente Caralho Na verdade É porque o produto ali É mais barato Só por isso Padrão E no início Tá caro fazer coisas O feno Pelo que eu vi Ele dá 2, né? Um feno dá 2 É isso? Não sei Tira o tablo do bicho Não, não, não Não, não Não esquece de botar o mouse em 5 O que que é o feno? Ah, ele vai dar mais 2 Vai dar 2 Ele dá 2 feno Ele custa 18 Pra botar É, ele é bem primário, né? Então ele vai ficar direto aí Caralho, pacacete Essa porra A cabeça tá com 30 Eu vendi mil queijo Ah E o queijo tá valendo Tava valendo 10 Tá Bom saber que dá pra fazer isso, né? Pra ganhar dinheiro E ter mais ação Quando eu zero o dinheiro Eu continuo tendo ações, né? Posso fazer outras coisas Se você tiver como fazer isso Ok É porque tem jogo Que às vezes Quando você zero o produto base Não pode fazer mais nada Aí, Guilherme Pode comprar feno? Eu não comprei não, cara Mas apareceu opção pra você? Eu não tentei comprar feno É não Porque você botou a vaca Do lado do meu produto Se eu tô perguntando Ah, sim É, não Não apareceu pra mim Opção nenhuma, não Você quer ver como é que é isso? É, realmente eu não sei Como é que faz isso Ah, você paga pra produzir, é isso? Não Não Eu saiba não Não, produzir é o que tu já pagou Pra construir Ah, tá Não, desculpa Eu li errado aqui É que eu tô lendo aqui embaixo Ele, na verdade O pão custa oito E você produz dois Um pão e um E um Cada round Ok Um pão e um feno Esse barulhinho eu deixei é bom Como assim barulhinho é bom? Qual barulhinho? Eu deixei um barulhinho pra saber que é meu turno Ah, sim Eu vou tirar todos os barulhos Eu vou tirar os barulhos Porque isso me ajuda absolutamente na marcação da edição, cara Boa Eu vou de barulhinho em barulhinho E Márcio, se você estiver falando A gente não tá te ouvindo É Só pra deixar claro Eu tô quieto, cara Dá uns ping aí de vez em quando, Márcio É Manda uns sinais de Marte aí É, manda uns Manda uma fumacinha aí de vez em quando Alguém no chat já jogou Clãs da Caledônia? Quem aí conhece? Quem no chat conhece Clãs da Caledônia? Eu vou até ver o meu histórico aqui no BGA No BGStat Cara, o BGStat é o software mais utilizado O aplicativo com mais utilização minha Hermes, quando é que o leite vira queijo? Quando chegar na fase de produção Na fase de produção Pô, é isso Tá todo mundo aqui apostando Eu, inclusive É, isso eu tô gostando também Exatamente o que eu vi Pra você transformar leite em queijo Você não tem que ter um prédio? Não Porque eu saiba não Não, porque você vai guardar o teu leite Sabe qual é? Os produtos manufaturados Você estoca pra cacete Se eu não me engano Só a carne O bife E o franjá Que é a palhetinha Que você perde Se você não consumir Você só vai fazer aquilo Você vai matar o boi Vai matar o cordeiro Pra cumprir os contratos Entendeu? Que são os quadradinhos ali Por exemplo, tem um contrato Que ele tem um bife e uma lã Você não vai ficar com o bife estocado Você vai matar uma vaca sua Ela vai virar um bife Aí tu vai botar a lã no contrato E entregar o contrato Sim, Grilo Você já jogou Inclusive eu venci de você A última vez que você jogou Nossa Que foi 9 de janeiro Desce o óculos aí Foi 9 de janeiro De 2019 Jogou eu, você, Arjan e João E eu venci Eu ganhei Mas é a única que eu tenho registrado aqui Eu já joguei mais partida de clãs Mas na era BG status Foi só essa Tá Respondendo ao negócio do Guilherme Quando você bota uma unidade E seja vizinho a outro jogador Que não atravesse água Não pode atravessar água Vai, aí triga a vizinho Pra você transformar leite em queijo Você tem que fazer a queijaria Que é isso E tem que fazer o brinde É um prédio É um prédio de produção Caraca, Henrique Calma, meu filho É que eu tava olhando a mesma coisa Tem um prédio Do lado da vaca tem um prédio É a queijaria Ah, tá Tu diz o quanto você vai gastar Da carne da vaca Pra fazer o queijo, não é isso? Da produção da vaca Carne não, né? O leite O leite já vai produzir mesmo Se você olhar Ele tem uma ordemzinha certinha ali De fazer as coisas De um lado Você tem o Feno no meio Aí de um lado o pão Do outro lado fazer o uís Aí você tem a vaca E de um lado Do lado dela Você tem a queijaria Aí provavelmente A quantidade de prédio E a quantidade de recursos Você vai poder fazer naquele turno O Guilherme vai ter leite pra caramba E não tem como fazer queijo Por exemplo Entendo em vista do meu clã Não vejo por que eu ia querer fazer queijo Mas Não, não, sim Eu tô entendendo a questão do tablo Porque eu tava olhando o seu tablo aqui Porque é perto das regras pra mim Agora respondendo ao do Guilherme É aquilo que ele falou Se você fizer adjacente ao cara Por exemplo Se o Márcio botar Alguma coisa do lado aqui No 5 Que é do lado do Fabrício E não atravessa Borda de água Não atravessa corpo de água Ele vai ter chance de comprar 3 fenos A 2 Cada um Por causa da proximidade Alguém sabe onde eu consigo ver a lista de ações Ou só no meu turno Ações lá em cima Quando chegar a tua vez É, quando chegar a minha vez Aí eu tava querendo ver se eu conseguia fazer antes Você quer ver as ações? É, eu tava querendo estrategizar Tem um manual, cara Tem um manual aqui embaixo Round Colocar uma unidade Colocar uma unidade no vizinho Manual onde? Tem um manualzinho simplificado embaixo Se você descer tudo Tem? Tem Rolibook? Ou Regas? Game Hell Ah, tá, entendi Aqui tá escrito Player This page has not been found Talvez porque não tem em português Já jogou de novo, Grilo? Furar no Junk Já jogou de novo? Ah, então você pode botar o carinha Não precisa ser adjacente Não, cara O meu de navegação Ah, tá, tá Lembrei disso Devego 2 Vai lá Demi Matias Não joguei Mas já vi algumas partidas E parece bem estratégico Ele é Ele Essa parte de estratégia É meio É um parada Meio subjetiva Eu não gosto de jogo estratégico Todo jogo tem estratégia Todo jogo é estratégico Eu não gosto muito desse conceito O que eu gosto é de separar Por mecânica E classificação Ele é um jogo econômico É economia pura Por exemplo Eu mutei aqui Eles não estão me ouvindo lá Por isso que eu estou podendo falar Enquanto eles vão jogando É... Você tem que ter um controle do mercado Absurdo Disso aqui De entendimento disso Porque muita coisa Você vai conseguir comprar por aqui Para poder cumprir os seus contratos E ir liberando mais coisas Entendeu? Então a minha dúvida agora No que eu vou fazer É se eu vou ativar Esse porto aqui de baixo Para esse porto permitir Que eu faça isso aqui de cima Que é para ganhar uma atualização Ganhar uma atualização É poder fazer umas coisas dessas aqui De graça, cara Sacou? Isso aqui custa caro E é interessante a gente fazer isso Quando eu faço essa atualização Eu ganho mais dinheiro Então eu estou pensando Em fazer isso agora Para começar o próximo turno Com mais dinheiro Sacou? Por exemplo Chegou a minha vez Vou voltar para lá Estou de volta Agora Só me resta oito dinheiros Me resta oito dinheiros Desses oito dinheiros Ou Comprar uma parada Comprei um Vai lá, Guilherme Estou me ouvindo, Guilherme? Estou, estou sim Vendo o que um sujeito Dura igual um coco Consegue fazer E passou nessa bagaça ou não? Ou Passou? Passou também Então em contrapartida Eu passei mal Estou aprendendo a jogar ainda Tendendo o jogo Joguei mal Nesse começo não é bom Ficar guardando dinheiro Pelo menos a tua A tua parada errada É te dar dinheiro Pelo menos Que você está passando mais cedo Dois a mais do que você É realmente Tu passou com dinheiro Para caralho Sim, sim E eu preciso dos produtos Foi uma boa jogada Mas não é tão entendido Bem, eu vou tentar usar aqui Pagar três Pagar três Ainda bem que eu tenho Três dinheiros Certo Dizem um dos outros Três portos Usa aí Eu boto uma mercadoria Base fora E pego o produto base Eu vou descartar Serial Ah tá E vou receber três Caraca A interface aqui é maneira Mas deu uma bugada Foda agora Para você fazer a Ação Só estou jogando Não, eu estou jogando Ah tá A ação do porto é grátis Isso é bom saber Eu tinha esquecido disso A ação do porto é grátis Eu ia ter feito ela antes já Aí o porto que eu usei Tem um marcador meu Eu não posso fazer nada lá Não me sobra mais dinheiro Eu posso Como é que você usa o porto? Ah tá muito bem Você tem que estar adjacente a ele O porto você tem que ter Tem que dar um Tem que ter uma construção sua Num dos tais de porco Cara tem uma Tem uma parada que eu posso Tomar o espaço do cara Tem uma parada dessa Esqueci agora Seu nomeio Tu pode tomar o lugar do cara É um custo absurdo Vendo o tipo de ação que tem Que a ação de invadir a parada Expandir Coloca uma unidade de tabuleiro Eu acho que tinha uma Tinha uma parada dessa Não tô me lembrando agora Pra tomar o lugar Tinha um custo absurdo Mas dava Ô Gruto Falou que jogou Mas jogou Por favor não Ah tá Bens básicos Pode processar Onde que é pra processar Os bens básicos Ah ele diz aqui Ele diz aqui Beleza Beleza Produtos básicos Lan Seriais Pra pegar carne Cês sabem Pô agora eu fiquei bolado Eu tô vendo Ele tá dizendo aqui Ah eu só posso produzir um Porque eu só tenho um barril Ah João Ingrid de Cal Eu acho que depois De você confirmar O Márcio Não mas é que todo mundo Já confirmou Eu tô esperando alguém Confirmar Cara deve ser Pode ser que realmente Seja depois Ou então Eu achava que era uma ação mesmo Você clicava no Quando chegasse na tua ação Você clicava no teu bicho Que tava no quadrado E tirava ele do quadrado Os contratos de exportação Que exigem carne Só podem ser feitos Com abate Como parte da ação Os jogadores devem abater Seus animais Removendo-os do mapa Eu falei isso Quando você faz ação De cumprir E você ganha o negócio Você não guarda a carne A carne você consome Na hora que for fazer a parada Aquilo Vou tá aqui Pra poder explicar pra vocês O que eu vou fazer agora Eu comprei o queijo Porque o queijo É um produto manufaturado Então qual vai ser A minha próxima jogada Eu vou Eu vou vir nesse porto aqui E vou E vou trocar O queijo Que eu paguei nove reais Nove dinheiros Por dois Por dois whisky E depois eu compro Esse whisky por onze Isso Se ninguém vender o whisky Antes E o preço dele ficar Mais barato Então a minha ideia É essa É pra eu poder ter Os quatro whisky Com a minha lã E cumprir esse contrato Nesse jogo O ideal É você tentar cumprir Pelo menos um contrato Por rodada Na primeira rodada É muito difícil Porque você não tem os recursos Às vezes dá Às vezes são os contratos ali Que com os produtos Que você tem Você já consegue fazer Sacou? Mas às vezes não dá Eu meio que dei mole Eu podia ter pegado Os contratos mais fáceis Pra geral Eu tinha um contrato De lã e queijo E um pão Por exemplo Dava pra fazer mais fácil Dava pra eu cumprir mais fácil Mas não dava tanto Então a minha ideia é Eu gastar onze Gastar dezenove Pra ganhar quinze De volta aqui Eu vou ganhar menos? Vou ganhar menos Mas eu consigo Eu consigo cumprir o contrato E aí eu vou ganhar Cana de açúcar E vou ganhar lupo Três de lupo Isso é interessante Bem, sou eu No meu turno Eu vou usar o pô Eu vou dar Um queijo E vou pedir dois Dois Beleza A minha próxima ação Porra, mano Compraram o uís Quem comprou o uís? Eu comprei o uís Gasto esse dinheiro aí, rapaz Vou confirmar A compra do uís Beleza E tranquilo Agora, no meu próximo turno Eu já tenho Os produtos Pra entregar o contrato Vou entregar o contrato Vou ganhar quinze dinheiros Com os onze que eu tenho Eu já subo Qual vai ser a minha próxima ação? Pegar o contrato primeiro Pra depois que eu pegar Porque o contrato agora é zero E a gente só pode Pegar Só pode ter um contrato por vez Tentar pegar um contrato Bem tranquilo Sacou? Pegar um contrato Bem tranquilo Pra cumprir logo E poder pegar outro Poder pegar outro Pra pelo menos pegar Dois contratos Nesse turno Porque os contratos Nesse turno Vão valer zero A partir dali Vai começar a valer Cinco Dez e quinze Vai começar a ficar muito caro Então eu preciso viabilizar Essa parada E o meu foco agora É tentar expandir Aqui pra cima Eu fiquei muito longe Desse porto aqui Não era uma parada interessante Talvez criar É construir um cara aqui Pra ficar perto desse porto Construir aqui Poder usar esse porto Pra pegar Mercadoria base Que eu tenho Eu tenho Eu tenho trigo Pra cacete Então um contrato com trigo Porra não tem um Esses quatro trigos Que eu tenho aí E agora eu não posso vender Mais nada Porque acabou Acabou meus mercadores Só se eu comprar Mercador novo Pra vender o trigo O trigo tá O trigo tá seis Vamos lá No meu turno Eu vou cumprir o contrato Vai lá Então o chat Peguei o dinheiro Cumpri o contrato Agora Eu tenho feno pra cacete O que que eu vou fazer Com esse feno? Boa pergunta né Eu tô pensando seriamente E pegar o contrato Pegar esse aqui Por que que eu pego Esse aqui? Porque aqui O complicado É que eu acho Que eu não consigo Fazer essa parada Eu não vou ter grana Pra fazer isso Porque eu tenho Vinte e sete dinheiro Pra cumprir esse No próximo Nesse agora Não vai ter como fazer Eu precisaria pegar um Só de matéria básica Mas não tem Esse aqui seria interessante Eu não tenho feno O feno custa quatro E eu teria que gastar Aqui ó Nove mais o local Pra poder fazer a carne Pra poder fazer a carne Nove mais um local Nove mais um local Eu tenho um local um aqui Eu gastaria Dez pra botar a vaca Eu gastaria dez Pra colocar a vaca Beleza Pra ter aquela carne E eu pagaria quatro Eu não posso pagar Não posso pagar Eu teria que botar Porque eu preciso Ter o teu produto agora Não vai adiantar O teu produto depois Aqui ele me permite Trocar dois por básico Ó Já tem uma vantagem aqui Porque eu posso construir aqui Eu posso construir aqui A vaca E depois eu posso botar Um outro cara aqui Me dá acesso Me dá acesso ao porto Me dando acesso ao porto Eu posso jogar uma mercadoria Básica fora E pegar três básicas Que eu quiser Que no caso Vai ser o linho Pra poder cumprir Vai ser o linho Pra poder cumprir Então eu vou tentar No meu turno Pegar esse contrato de zero Vou tentar pegar isso Na minha vida Nesse turno Tá dando dois pontos Para cada carne Nos seus contratos De exportação cumpridos Então eu já ganho Dois pontos ali Não tem carne aqui Mas tem carne no outro Eu já vou ganhar um brindezinho Já vou ganhar um de vitória O Henrique também Tá com um de vitória Minha vez Passar Sim senhor Sacanagem Caralho Henrique Tu tá me ouvindo na live Cara Eu tinha de ser canalha Eu não tô te ouvindo na live Tá fechado o pré Caraca Pegaram o contrato Que eu queria pegar É fui eu Que eu tava ouvindo você Que eu ia olhar os contratos Pô Fui eu que perdi Pegar o contrato dele O outro ele já tava lá Há um tempão sentado Eu que peguei o contrato E eu até fiquei surpreso De você querer aquele contrato Que eu peguei Pô Tu é o dono dos barril de uísque Aí pô Achei que tu ia rogar Todos os barril de uísque Mas eu preciso Eu precisava cumprir Um contrato agora Porque agora o contrato é zero Contrato agora é zero Agora você pega um contrato Aí cara Tem cheio de contrato Mas o ideal é cumprir um agora E pegar o outro nesse turno também Ah no mesmo turno Você quer dizer E aí realmente é E eu tinha feito a conta Para aquele que tu pegou o meu Conseguia fazer Falta jogada Falta jogada Dá contra o C aí Dá contra o C aí Dá contra o C Dá contra o C aí Dá contra o C aí Dá contra o C aí Dessa bagagem Servidor Liga pra você É meu cumpadi Destruir errado Eita Pede errado Porra Eu vou É essa experiência No final desse turno A gente vai ganhar A gente joga aqui É outro jogo Quando você jogar de novo Eu começaria completamente Completamente Parado Você acha que quer deixar O Bisco começar Com dois fortes bobeiras Eu preciso dizer Eu acho que é importante Eu mencionar aqui agora Cara Que você tem que saber Que para vir jogar jogo Sem ter nenhuma regra Não é um patado Amador Você tem que fazer isso A sua vida toda Igual eu faço Nunca ter lido uma regra E você chegar E tipo Tu é o cara das regras Tu lê Tu lê o fac finlandês Então pô É assim Estou falando Tu não pode chegar assim Com o livro Envolvou o wing Renda de que Renda de que Pela Renda de que Isso aí Que soa já Agora eu fiquei Ricotiste Ricotiste não Quando tu joga A chave de fenda No plano dos outros Vale mais ponto Estou reparando Visque Eu faço Agora foca no Que se tudo é mole Vagabundo Ele tá Vendo você Falar com o grupo Aí Aí é o Fran Vai Quem tá na live Agora aí Deixa eu só falar Uma parada É Eu cheguei a comentar Ontem E eu não sei A ideia de vocês Então como vocês Estão participando Eu queria saber Vocês topam O lance O sorteio Dos jogos Que faltam Fala Fala Bruno Vocês topam A gente fazer O sorteio Dos jogos Que faltam O do Ice Cool E do Rift No domingo Seis horas da tarde Que era o mesmo horário Que a gente faria Da semana passada Vocês topam isso Eu abri uma enquete No Instagram Sobre essa parada Mas eu queria mais Ouvir a galera Que frequenta aqui Que tá mais Na Twitch Recorrente Direto E deixa eu ver Uma parada O nome do jogo Tá com Se que tivesse Com Qual Of Dut Tô de volta Rallyman hoje Bem provável que não Cara Esse jogo Deve demorar bastante Deve terminar Esse jogo Eu acho interessante Que o jogo Como ele tem Só uma ação Vamos dizer assim A gente tá Pra essa pessoa Jogar Dele Porque tem Jogos Que você vai fazer Numa ação Tu faz Quarenta mil ações Tem uma possibilidade Grande de AP Mas Só tem uma ação Tu até pode fazer A cela ação Tentando na tua futura Mas agora Só tem uma parada Pra tu fazer Eita porra Que isso Que isso É o Márcio ou o Guilherme Fazendo barulho Saiu ou não Não sei se era o É esses ali Origina aí Mané Tô da cara De que ir no fone Ah Tu saiu Tu tá com ele Pendurado Foi na cozinha Pegar água Eu fui na cozinha E voltei Aí quando eu volto Ele sempre falta zoado Eu tive que cheirar o bluetooth E botar de volta Pô Essa quarentena Tinha que Quer dizer Se vir eu tinha que sumir Pra eu poder ir De novo lá na Avenida Central Comprar um fone Maneiro Um decente Basta um dinheiro E compra um decente Cara Não dá Não dá Eu tô comprando na Amazon A Amazon tá entregando Tranquilaço Os caras chegaram aqui em casa Hoje de luva Máscara do caralho Pra entregar o mouse Pra entregar o mouse Ah De repente eu vou olhar Entregaram o mouse E entregaram a soundbar Eu comprei a soundbar Pra TV Maneiro Legal Pô Ficou do caralho Eu tava com fone de ouvido Aqui jogando COD Minha mãe com som Na altura tranquila Lá na sala Eu escutava nitidamente aqui Sensacional Ela ficou legal Ela ficou Porra Ficou amarradona Funcionou muito bem Então eu vou dar uma olhada lá Porque esse fone aqui Eu comprei Cara Esse é o tipo da parada Que sempre olhar Aí eu comprei Eu olhei na fotografia O fone Esse aqui é o fone grandão Quando chegou Caralho Caralho Guilherme Guilherme Para Desconecta ele E conecta de novo Porque caraca Não vai te ouvir nada Não ouvi Um ruído Bacab Irmão Cabuloso Tá muito zoado Caralho Ele até saiu fora É o esponho Não e é ele Que tá É a vez dele É a vez dele Você desconectado o fone E vai conectar de novo Porque realmente Tava Impossível Se for bluetooth Cara Bluetooth é um inferno Se não for bom Bluetooth do fone Cara Ele fica E começa a gerar Esses Esses Conflitos Headset Gamer Porra O headset Kraken Da Razer Que é bom pra cacete Tá 360 Se não Gastar um dinheiro Com fone Pô Entrega gratuita Pelo Amazon Prime Ele tem Amazon Prime Entrega até terça que vem No máximo É tubo isso Fala aí Vocês estão me ouvindo agora? Sim senhor Bem melhor Por enquanto Até o Cthulhu Te atacar aí Até sofrer o ataque Do Tchutchu Pô esse fone Decepção Cara E é um Sony Pô Cara Mas os fones Os fones da Sony Eles não são bons É raro Pegar um fone Caraca O Henrique Já acaba lá Com o sonho Das pessoas Henrique O que você faz? Eu acabo com o sonho Dos outros Os outros Eu já comprei Eu já consumi Muita coisa do Sony Estou falando de experiência Eu já comprei Vários fones da Sony Que eram bem bons O único Que era bom Era o do Playstation Aquele fone Que eu estou usando Que é o Playstation É um fone de Sony Pô Tem aquele fone São vários São poucos Que são bons Cara Esses fones Normalmente você compra Meu primo comprou um Sony Com um fone Que deve ter parecido Com esse teu Que você está descrevendo Cara Para fazer ele parear Foi um inferno Pois é Esse fone aqui Porque o bluetooth dele Era tão fraco Tão fraco Que era assim Se dava dois passos Para trás E o negócio Desligava É isso realmente A Sony é assim A Sony ou é boa Demais no que ela faz Ou é muito ruim Não tem meio termo Ela não sabe fazer Coisa de meio termo Nossa Então é o que eu achava Que isso era uma parada Pô A Sony era famosa Pelo fone dela Pelos fones Fones não Desculpa Pelos áudios Na parede Coisas de áudio Equipamentos de som É Todos de áudio Mas era Todos eles que eram bons E eram equipamentos De endline Tipo Equipamentos muito caros Pois é Dificilmente você achava Pega aquele fonezinho De ouvido da Sony Que funciona pra porra nenhuma Pois é E tem um problema Que eu particularmente Enfrento Que pra mim É Pô É dureza Eu uso óculos Dependendo do fone Se o ache dele Não for Suficientemente grande O fone vai pressionar A minha cabeça Quando ele pressiona Ele pressiona A minha orelha Em cima da ache Cara Acaba com a minha orelha Eu nesse exato momento Eu tipo Eu tiro o óculos E eu põe ele por cima Da orelha Você vai encostar É um desigual Caramba Compra aquele Compra aqueles Não vai dar pra fazer Os dois galera Não vai dar Não vai dar pra fazer Porque eu não vou conseguir Fazer o whisky Antes de terminar o turno Então cara Eu vou fazer um setup Aqui Das peças Eu tenho 18 dinheiros ainda Vou fazer o setup Do que gera a produção Porque no terceiro turno Eu ganho Dois pontos de glória Pra cada um Dos seus trabalhadores Pra cada um Seus trabalhadores Então eu vou botar Trabalhador Vou botar trabalhador Aqui Porque só faltam Quatro trabalhadores meus Dez e seis Dez e seis Dez e seis Então eu tenho 18 Eu consigo botar Dois trabalhadores aí Pra deixar O mais bombado possível E espalhado No território Se eu botar Um cara de montanha Aqui perto Se eu botar O cara da floresta Eu já consigo Vim mais pra cá Porque o Henrique Tá muito soltinho Aqui Cara Tá muito E eu precisava Usar esse porto Então se eu botar Aqui Eu consigo botar Aqui no próximo Mas eu não chego No porto Que eu tô a três De distância Eu tô dois Tô a dois De distância Pra poder usar Esse porto Aqui pra ganhar Pra soltar uma vantagem Pelo menos no próximo turno Eu tendo acesso A esse porto Aqui Eu consigo Me livrar Dos meus cereais Que eu tenho Pra cacete já Pra trocar Por produto De matéria-prima Pra vir pra cá Então Se eu colocar Seis Eu tô com madeira Seis Se eu colocar Aqui Vai onze Sobra sete Aí me quebra Eu não consigo Botar o cara da montanha Mas se eu botar O cara da montanha Primeiro Eu não consigo Colocar na direção Eu não vou conseguir Colocar dois trabalhadores Nesse turno Mas eu posso Gastar o menos possível Se eu botar Aqui Sobra sete Com sete Eu consigo Pegar mais um mercador Talvez seja uma boa Sobra três Aí eu consigo Vender feno Pra ganhar seis Ainda consigo Fazer um upgrade Zinho aqui Fazer um upgrade Pra me dar mais dinheiro Porque no próximo turno O ideal é zerar Esses caras Como é que eles estão lá? Eles estão lotados De cara, maluco Eles estão lotados Vai ter que ser isso Então vamos lá Eu não tenho muito O que fazer não Tenho que tomar uma Botar um maluco aqui Vai lá Você, Guilherme Tô ligado Esse barulhinho do É Unstakable Guilherme Já vi aqui no Amazon Headset X-Lite Kraken X-Lite Multiplataforma Da Razer 3,65 Com entrega grátis Do Prime Mas ele não é bluetooth Não, não é bluetooth É Provavelmente é isso Que eu vou acabar comprando Eu gosto de bluetooth Porque eu levando Vou falando coisas Que tu vai andando Não, tu gosta de bluetooth Porque tu quer mijar Falando com os outros Exatamente O que eu ia fazer Dá a oportunidade Vocês poderiam ouvir O teu prazer É mijar Conversando com os amigos Ah, você vai no bar Vai na boate Pra poder mijar E conversar com os amigos Não, eu vou Com o bluetooth Porque quando eu tiver Dando tiro com eles Eu mijo lá Pois é É a parte mais Maneira do Paranauê Tô vendo Vieira Boa noite, cara Vai lá Obrigado, meu copado Curtindo muito Beleza Show Obrigado, cara Boa noite aí Bom descanso Amanhã tamo aí Mais uma vez Aqui no Aftermath É conteúdo todo dia É A ovelha pra conseguir a lã É automático, né É a produção dela normal Na fase de produção Você vai produzir Matar ela pra virar O Fran Hacking Que é o Eu tô falando em Fran Hacking Porque eu vi No iFood Do Outback Eu tô coçando É, o Outback Tá entregando o Fran Hacking É de a coxinha de Coxinha de De costela É, lançou Nacional Tô comendo Final de semana Eu comi de 100 Eu sou muito conservador Nessa porra, né Eu sempre posso Meio uma carne O caralho A batata Parará, piririm Parará Ontem aqui, cara Porra, muito boa Caraca, eu fiz Mó estratégia com a galera Agora há pouco Esqueci o que ia fazer Ô, Fabrício Tem que botar Outback Pra fazer um patrocínio Aí, porra A gente tá fazendo Propaganda de graça De coxinha Do cacete a 4 Cadê o patrocínio É, cara Caraca, sou eu de novo Que isso, Didi Só tá nós dois, só Tá lá, dois Deixa eu ver Agora eu fiquei emocionado Falar, vou mandar O mídia aqui Do cacete da Aftermath Acho tudo de novo, Guilherme Cara, eu botei um vídeo Lá no meu Facebook Da vitória minha ontem Com o Diogo Com o Leandro Pires E com o Vicente No COD Sensacional O Didi Ele ficou puto Que ele teve uma performance Ruim na última fase No último círculo Só que a melhor frase É dele, cara Porque ele morre E ele vira e fala Me esqueçam Pega minhas coisas e vá Sabe qual é? Eu falei No final tem a tua fotinha lá Tocando a musiquinha Subindo os créditos Morreu pela gente Sensacional Foi muito foda Foi muito foda Tipo assim Em memória dele Em memória dele Pô, maluco Pode botar o maluco ali O que é o upgrade ali é 10 Dei mole Errei por uma conta O que foi, Márcio? Não, eu só espirrei Eita, pô Se liberta, mané Tá ligado que é tu, né Mano do céu Tô, tô, tô Tô tranquilaço aqui Tô na dúvida Porque por um que eu não A conta não bateu por um Mas tudo bem Boaça Vai, Guilherme Ah, vamos lá Passou, Guilherme? Não, eu tô no mesmo, já, cara Não, mas tu passou Passou de passou Não vai jogar Não, não passei, não Não passei, não Cara, agora eu bolei O que ele tá fazendo Que eu não tô prestado Sacanagem Guilherme tem dinheiro pra caramba O negócio dele Ele faz bastante dinheiro Caiu, mano Eu acredito, cara Caiu a transmissão Tô com a internet Boaz Eu vi aqui Que teve três pessoas Não, é só dar enter que volta Não, já Já dei uma atualização aqui Mas quando eu fui ver Caiu pra três a audiência É, porque tava sem ninguém Tava sem vídeo Cara, mas Cara, eu tô com a internet Tranquilaço Por mais que isso pareça estranho Minha taxa de beats Só tá vermelha De transmissão Pra tu Esquisitaço Sou eu Passei Olha, o upload Tá irado Tá tudo irado Mas a minha taxa Confirma a produção aí, galerinha Uhum Tô pensando Ah, tá Você tem alguma coisa Verdade Verdade Marca Vou Marca cá Esse jogo Fácil Tá ganhando, né No sentido disso E daí? Tô ganhando por causa de pontuação de mapa pequeno agora Não tô produzindo nada Não produzo igual vocês estão produzindo Não faço nada Não fiz nenhum mercado De pontuação Não tenho nada de produção final Se tu olhar ali Esse jogo é de boa Eu comecei jogando errado Até agora Entendi o jogo Mas eu não tenho como recuperar Cara, a gente tá na metade do jogo Na metade do jogo agora É, de cinco turnos entrou o terceiro É, cara Ele tá falando agora que eu botei Calma, Henrique Caraca, cara Você tá nervoso É, eu botei aqui do lado do Fabrício Ele tá dizendo Eu só posso comprar whisky com desconto Porque ele produz whisky ali É isso aí Não é qualquer produto É o produto produzido pelo lugar que você encostou É a vizinhança Contratinho tá meio merda, né Faça um site que é um idiota E só um idiota vai conseguir usar Tirar o passaporte agora tá ridículo, cara Tipo assim Tu leva duzentas horas Pra passar um monte de informação Que é inútil Tudo bem Pra quem tá falando pra primeira vez Já tem um botão Tipo assim Você já sabe o que vai fazer Aqui, vai direto Caraca Ou eu sou Henrique Eu penso no mundo só pra mim Não, eu penso no mundo Pra gente inteligente Puta Só pra você, porra Porque todo mundo aqui, porra O que que nós somos? Nós somos nada Perto da sapiência do nosso Do nosso grande Caralho Ah, moleque Me dá pãozinho Garoto Me dá essa 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 Me dá rosquinha Tá bom Rosquinha doce Pão doce Rosquinha doce É isso aí Rosquinha doce Como é que você recupera o... Não, você não usa de novo Só pode usar uma vez Só a cada vez A cada porto Só pode ser usado uma vez A única vez É porque assim, desde que começou a ter passaporte de 10 anos E não 5 Eu não consigo tirar passaporte de 10 anos Todos os meus passaportes Alguém me explicou uma vez que isso era por causa do exército E como eu sou reservista Eu posso servir a qualquer momento, né? Então pode ficar 10 anos fora? Não pode ficar... Não, você pode ficar 10 anos fora Mas o teu passaporte não pode ter 10 anos de validade Porque eu sou reservista e o meu passaporte é de 10 anos Então, eu não entendi porquê Eu ouvi isso em algum lugar Alguém me disse Eu não sei se é verdade É isso que eu queria confirmar Você deve ter chutado E aí, sei lá, cara Isso é... É um chute bem razoável Mas eu não acreditei Eu pensei que era confirmação Mas eu já tirei passaporte algumas vezes Nunca... O meu nunca veio de 10 anos Desde que... Mas mudou há pouco tempo, Henrique Eu tirei depois que mudou Eu tirei quando mudou Qual foi a última vez que você tirou, Henrique? Eu venci agora tem 5 anos, pô Bom, Henrique, se por um acaso foi esse o caso Então você é reservista Então tem que fazer mesmo, entendeu? Então, caso encerrado Não, eu acho que o que o Márcio falou Eu não acho que seja isso a razão, não Deve ter alguma outra coisa Eu sei que o cara dá de acordo com a vontade dele Se ele quiser, ele pode matar 5 anos Não é uma regra, né? É isso que eu falei O meu e da Nanda é 5 anos É, por exemplo, quando eu tirei O meu foi de 5 O da Aline foi de 10 O da minha mãe foi de 10 Também Acho que é a vontade deles Não sei dizer, cara O cara olhou pra minha cara Falando, você tem cara de que vai fazer alguma merda Não vou te dar 10 anos, não Passaporte ímpar ganha 5 anos Passaporte ímpar E o pior é que assim O pior que não era problema Porque quando eu renovei meu passaporte Eu ainda tinha o visto americano Meu visto é de 10 anos Afro-americano E o canadense também Não, o canadense não Porque o canadense, o visto canadense Ele é a duração do seu passaporte O canadense ele faz isso Ele não faz igual o americano Se você tem que ficar andando com 2 passaportes Por exemplo, às vezes Se o visto tá em 1 e o passaporte venceu Se você tirar o visto canadense Se o passaporte tiver 2 anos Ele vai te dar 2 anos de validade Isso é bem interessante Eu tinha um visto americano O mesmo esquema assim O meu visto era de 10 anos E aí acabou o meu visto Não, todo mundo é assim O meu passaporte de 5 venceu E eu ainda tô com o visto É, eu tô assim O meu primeiro visto americano Foi de 10 anos Isso aí, olha só Todo mundo aí Durante 2000 Na época do PT A gente Vamos lá O passaporte Não tem esse negócio De o cara dar o passaporte Quanto tempo ele quer O passaporte ele tem uma regra Ele era 5 Agora ele era 10 Quando é o teu último passaporte, Henrique? Então, ele venceu agora, em março Não importa Eu não quero saber quando ele venceu Eu quero saber quando você tirou Quando você deu entrada nele Não importa nada 2014 2015 Março de 2015 Eu dei entrada 2015 Ainda era 5 anos Guilherme 2014 Ainda era 5 anos Beleza Acabou Agora você vai tirar Vai ser 10 anos Tomara Sacou? Agora Quando eu fui pra Vegas Foi isso Eu tinha visto Eu tinha um passaporte de 5 anos E 10 anos pra ir pros Estados Unidos Ou seja Os Estados Unidos confiavam mais do que o meu país Ah, essa história do passaporte brasileiro Ser de 5 anos Sempre foi considerada nada Zueira, zoeira Chama-se arrecadação É Eu imagino Se você tem que fazer mais vezes Você paga mais vezes Não é barato não Paradinha cara É só você olhar o tempo Ele passou esses 5 anos Quando o nego começou a viajar mais É só você olhar Mas antes era 10, Márcio? Era Caralho Ele era 10 Depois ele passou pra 5 E ele voltou pra 10 agora Isso explica muita coisa Temos o Sherlock Holmes aqui Nome completo My third Explica pra mim A pontuação dos produtos aqui Que eu não tô entendendo O produto tem menos quantidade Ele vale Mais 4 pontos O segundo Que vale mais O segundo mais quantidade Vale 4 Entendi Ele vai variar de acordo com a quantidade Dos produtos Na mesa Global Correto Perfeito Pensa Pensa Porque a gente vai ter uma pontuação O jogo parece interessante Só que Não, esse jogo é muito foda Você precisa saber as regras pra jogar Senão Você fica travadão Esse jogo é Nesse ponto eu discordo Que o Guilherme falou lá no início Que eu achei que poderia ser Mas não Saber algumas regrinhas aqui É muito importante Tipo a colocação dos Tipo a colocação dos Esportes A questão de proximidade Cara, a colocação dos A questão de você Por exemplo O Marcio tá sendo penalizado Eu acredito Porque ele botou dois caras dele Um do lado do outro Aí a expansão Pra ele tá cara E ele não sabia Que podia botar separado A pontuação do jogo No final O cara que tiver o maior cluster De pessoas próximas Ganha 18 pontos A proximidade dos players Dos jogadores Vale ponto Eu mencionei isso também Você colocar lá o negócio Em cima da pontuação Cara, a pontuação é muito straightforward Dá pra ver claramente Que os quatro primeiros É tudo sobra Que você não deveria ter deixado Que é VP por 30 de glória Beleza A maioria dos jogos tem É É produto básico Tu não devia ter mesmo Mercadeira processada Tu não devia ter Dinheiro Tu não devia ter Núcleo é uma consequência Um de um Aí é que vem os três de baixo Que são os grandes money makers Que eu mencionei Um deles é realmente Aquela Sobe e desce Das commodities importadas O outro É o VP Com relação A É Como é que é Doze Com mais contratos Esportes verbas Você vai ter com mais contratos Esse aí realmente Eu não lembrava que tinha esse E o de baixo Que é você ter a maior Galera É próxima O maior número de povoado Dentro de uma área O povoado Próximo que você fala É estilo Para o mouse em cima Lá em cima Maior grupo Fabrício com três Você com cinco Tá vendo Então É o maior grupo Em proximidade Tá Tipo Terra mística Você faz a linha E tá valendo É isso aí Não é muito Você tem sim Porque cara Um euro realmente Você tem uns Que procózinhos aí Na pontuação Todo mundo sabe disso Mas Daí dizer que Pô Foi penalizado Não tô falando Não tô falando Que foi penalizado Em momento Não vai Eita não Puta que pariu Cara Era pra vender Eu botei pra comprar Eita Caralho Mano Puta que pariu Joguei errado Esse jogo não tem andu Servidor Volta o servidor Era pra vender Esse jogo não tem andu Caralho Que merda Maluco Quebrado mesmo Ele podia botar Porque agora Eu não posso vender Eu não posso comprar Pra depois vender Ou você compra Ou você vende Cada produto Ele tinha que botar Um botãozinho Uma coisa pra você escolher Se você quer ou não Ter a possibilidade De botar Ele agora me quebrou Que eu não vou conseguir Nem fazer a porra do contrato Tenho que dar minhas piruetas Aqui pra resolver Essa porra Vou pegar a água Ah tá verdade Engraçado Ele aqui diz Chega de volta O mercador do mercado De bread Confirmar Recusar Ou cancelar Quanto faz ele Recusar Ele cancelar Quem tá dando eco aí Provavelmente é eu Eu não sei Show no eco Que eco Twitch ligada Não A minha tá desligada Eu não tô escutando eco Não é verdade Menos mal Tá escutando ainda Marcio Não Não tô não Parou Deve ter Algum azizila Guilherme fazendo Besteira de novo Com dele É porque eu não tava Nem aqui Pra falar a verdade Sair Pra pegar um negócio Passaporte podia ficar digital Já Um cartão Porra Tá turva Transmissão É o turvo É porque o upload Tá ruim Tá permitindo mal Mas tá 15 Tá 15 mega De upload Bem Já que eu fiz Merda Você descobriu Que precisava De um prédio No lugar cinza Lá do porto Ou pode ser Uma vata Eu botei um prédio Um prédio Não Não ententei ainda Com coisa O bicho conseguiu Com boneco O que eu não entendi Qual foi a parada Pra usar o porto Pode ser qualquer peça sua Ou ter uma peça Qualquer peça sua Qualquer peça sua A vata que pode usar Eu só consegui usar Porque eu tinha o carneiro Lá em cima Carabaço Pra fazer perna O que é isso? É caro pra caralho É mais caro Mais caro Que botar uma montanha A gente já pensou Que grão Ia sair mais caro Que uma vaca Segue Vai Guilherme Chate Me informa uma parada A gente tá ficando embaçado Pra vocês Poderem ver qual é Porque realmente Eu tô muito bolado Com isso cara Eu tô com uma taxa De bits De transmissão De 4400 Ou seja 4 megas E tá vermelho Porra Eu não consigo entender Essa parada Vamos lá Sou eu Sendo assim Cara Isso acontece com muita frequência Nesse jogo né? Porra Direto Eu tô como aqui Putaço Porque eu não vou ter Grabo pra fazer a parada Caraca Interface Eu só realmente Fiz conta errada Fiz uma conta aqui 13 Porra Por um dinheiro Mano Toda jogada errada Pensa Fabrício Que que vale a pena Então Pagar mais barato Um contrato agora Um contrato Que já tá na boca Do gol ali Pra gente ver Bom Já volto Vai lá Pô Eu vou esperar tu jogar Porque só tenho você Né Pô Eu vi aquele Eu vi o A cor que veio Do espaço Lá do Do Nicolas Cage Eu vi também Achei ruim não Achei bom Cara Gostei pra caraca Gostei muito Maluco Eu vi os dois primeiros episódios De The Purge Para aí Já viram essa porra Do Amazon Prime The Purge Eu vi só o filme Puta Alguém tinha me dito Pô Não cara O filme é bacana Aí eu falei Pô Sério Legal Eu já fui com o Espeitivo maiorzinha Pô Superou A expectativa Eu que te falei Que me valia a pena ver Que a gente tava Acompanha Eu tava Acompanha Outra parada Outra pegada Mas pô Do Nicolas É mais visual Não E não é só isso Algumas cenas Porque no D.Falber Eu lembro que tem Umas cenas lá Que acontecem Cara Que são assim Bem assustadoras Tipo Caralho É aquela hora Tipo Caralho Foi muito suave nesse filme Pra ver essa cena Bizarra acontecendo aqui Já no Call of the Space Acontece umas cenas assim Primeiro Tem aqueles dois tipos de cena Aquela porra Que é terror psicológico Que acontecem lá As cenas E tem umas cenas Daquela tipo Bram Que você A música altera Que dá um pulo na cadeira Essa coisa Pois é Aí tem uns Duas, três momentos disso Não são muitos Mas eu não esperava Muitos momentos desse mesmo Porque eu tô vendo Um terror cósmico Então Cara Eu fiquei muito Possivelmente surpreso E a maneira Como eles apresentaram Eu gostei Aquela história da cor A maneira como eles mostraram Porque eu sempre achei Que isso foi uma dificuldade Você vai tentar Apresentar pra audiência Uma cor Que é uma cor Nunca vista antes Que nem conhece E aí o cara Entra numa tonalidade Meio de rosa e roxo Lá Ela nunca tá fazendo Pois é Ela nunca tá parada Aí rola Rola o movimento Entendeu Então isso Pô É bem legal Temos umas paradas Bem positivas E ele tá bem fiel Bem fiel Cara Bem fiel Considerando o quanto Você precisa E o negócio Ele até conseguiu Arrumar uma maneira Razoável De você subverter O assassino De todo tipo De jogo De terror De todo tipo De filme De terror Do novo Da nova era Caramba Estou comendo Pé do celular E ligo Puxou uma garra Com ligada Gosteira Ou a minha mãe Sei lá quem Entendeu Então eles arrumaram Um jeito De subverter Até esse aspecto Eu achei Bem interessante Cara Achei bem legal E até o agitado Ele não ficou ruim Não Não Ficou bom Cara Ficou bom Tinha grandes potenciais De ser uma merda Mas ficou muito bom Cara Fiquei muito Ficou muito impressionado Ficou bem bacana O que eu terminei De ver agora Foi o Holland The Holland Que é a segunda temporada Ficou bem interessante Ainda não vi não Não vi também Eu vi mais de um mês É Eu vi É meio sem alarme Porque o primeiro Não fez tanto sucesso Assim Aí o segundo Seu meio sem alarme Mas tá maneirinho Segue a mesma premissa Eu vi o Cachuvânia Cara O desenho Que saiu Tipo Tava indo maneiro A primeira temporada Foi maneiro O Netflix né É cara Eu vi o teaser A primeira foram só 4 episódios Não foi isso? Foi rapidinho Não 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 foi não Foi não Foi não A primeira temporada Foi bem longa Qual foi um que teve Só 4 episódios? A Cachuvânia A primeira temporada É 4 episódios É Teve um que foi bem rapidinho Jura cara Aí depois Eles vão produzir mais Aí depois Teve uma Que continuou E teve mais episódios Cara Sério Eu tinha muito Impressivo que a Cachuvânia Tinha bem mais episódios A história é longa Vou passar Primeira temporada É super curta É mesmo Eu não sabia não Pô Eu sei que cara Segunda temporada Eu empolgadaço Doidaço Produção Galera Produção Aí eu entro lá Tipo Beleza Maneiro Primeiro episódio A coisa vai indo devagar Mas vai indo bacana Não tem muito a reclamar E aí Beleza Ela tá divertindo Daqui a pouco A galera Acontece umas paradas Olha Que parada é essa Que que é isso Os malucos Botam uns bagulhos Na mesa Assim cara Disturbing O negócio O negócio é perturbador A parada Do nada E eu não tô falando perturbador No sentido Talvez seja positivo Perturbador Tô falando tipo Cara Menagem incestuoso Perturbador Essa coisa Tipo Cara Do nada Do nada Do nada Você tá lá olhando Vendo teu filme de boassa Querendo ver teu cineasta de boassa Legal e tal O personagem bacana Esse personagem aqui legal Daqui a pouco Você não tá esperando Acontece uma cena Que diabos é isso Cara De quanto tempo Você virou o hentai Alguém me sacaneou Deixa eu te ver aqui Isso é do Nicolas Cage Esse aí do Não Esse é do Cachuvânia Segunda temporada Do Cachuvânia O Cachuvânia Segunda temporada Tá indo Beleza Tá caminhando Um pouco mais lento Porque eles tem bem mais episódios Então a galera Tá se dando ao direito Aí Pô A galera Beleza Tá indo lá A segunda temporada Tem sete episódios Tranquilo Estão indo mais Mais tranquilo De boa Ok Aí cara Daqui a pouco Lá do nada No S.A. não foi construído Chegou Não Do nada Acontece uma parada Bizarra demais Aí você fica Caramba Que porra é essa Eu fiquei tão maluco Com aquela situação ali Que eu achei Que o episódio tinha acabado Que a série tinha acabado ali Aquele fim de segunda temporada O que não era Não tinha mais coisa Não era Eu não quis nem ver Tipo parei Dois, três meses Sem ver a série Ainda a pouco Alguém falou Não, não tem mais Eu falei Tem Aí eu fui ver Que tinha Aí realmente Em defesa Os últimos lá Episódios Lá da frente Dá uma melhoradinha Essa cara Volta Ele meio que Deu uma de Clube da Luta Que a gente Bota aquele slide Que tem um peru No meio do filme infantil E você Será que eu vi isso? Será que eu não vi isso? E aí corre o filme E você Não cara Você não viu nada não Você tá imaginando coisa E aí segue mais Deu tipo Entendi É isso aí Zodaça a parada Mas ainda é legal Apesar desse Pagulho aí Que foi tipo Totalmente Unprovoked Do negócio Tu viu Henrique? Não Eu só vi A primeira temporada A primeira temporada Eu não vi o resto Tem que ver Tu sabe do que eu tô falando Então Sei, sei, sei E eu tive a mesma A sensação que você Eu achei que a temporada Acabava ali Eu fiquei assim Caralho que merda Aí depois que eu vi Que tinha mais episódios Cara Que cara É gratuita Caraca Eu acho que foi uma parada Muito engraçada O Zé Zé Amado Ele não gosta de saber Quantos episódios tem Na série do Netflix Sério? É Ele Porra não, cara Eu só clico lá Pra ver o próximo episódio Eu não fico olhando A principal Pra saber quanto ainda falta não Sabe qual é Aí eu Como assim, Zé? Ele é isso aqui Aí eu Caraca, Zé Mas toda a gente tem No máximo 13 Ele Obrigado, cara Porque quando você Viu o título Ele fala lá Quantos episódios ainda tem É Falando era isso mesmo Uma parada é tão bizarra E termina de um jeito Tão bizarro Esse episódio Que você acha que acabou ali É É aquele thing Zero critério Fico olhando aquele negócio Tipo pensando Cara, o que aconteceu, cara? De onde veio isso? Tô chicaço Tô chicaço Nossa É você, Guilherme Tô ligado Será que vale? Tudo vale a pena Se a mulher aqui Feio Vai Aí quando é bônus Ele pergunta Guilherme Guilherme Tô ligado Esse treco aqui Ele dá uma pito Eu nunca consigo perder Isso aqui, cara Mesmo que eu Mas eu fico com medo Quando for terraforma Em mar Você pode falar Aqui tá de boas Caldado Não entra em água fria Eu? Porra, maluco Caraca, maluco Passou rato de moto aí? Rato de Harley Davidson? Rato de lambreta Passou rato Essa porra Esse microfone Não dá eco Eu vou tomar no cu Pensa aí, Guilherme Caralho E esse foi tipo Fred Que diavinho, cara Que vazio, velho Você tá bem, cara? Porra Ah, pelo amor de Deus Você já me conhece É tempo suficiente Você sabe o eco do Berrante Vem boi até do Bato Grosso, cara Que eu dou uma dessa porra Caralho Você tá bem Estou bem, estou bem Saudável Agora começou a putaria da Clara Agora que eu descobri Que ele faz um histórico aqui Tá, tá zoado Tá zoado Tá zoado Aí B, você acha que caiu lá de novo, né? Tá, tá O upload tá uma merda Seja upload, tá uma Tô Tô Testando aqui Pra gerar o relatório E enviar lá pro e-mail Que o cara da Natal criou Pra eu pegar um contrato novo Eu tenho que ter mercador Não Tem que ter dinheiro Você não tem Você tem nove dinheiros Tem, acabei Não, acabei de ver Mas que site merda Dá pra estudar Não tá carregando Nem ferram Eu não botei pra vocês Várias empresas estão adotando, né? A parte de redução de jornada de trabalho E redução de Enfim Pagamento e tudo mais, né? Tranquilo A minha adotou Eu fui um das pessoas contempladas Tranquilo Nem achei que não ia ser Não, quase total sentido O que significa agora Que toda sexta Eu literalmente Sesto na quinta Eita, cara Por isso que tá abrindo aí a cerveja, né? Não, não, não Isso só começa semana que vem Eu já só tô treinando Mas eu contemplado Que você teve a opção de escolha Ou você não teve a opção de escolha? Não, não, não tenho Não tenho É tu vai e pronto É, não Ele simplesmente decide Você agora faz parte desse programa Você vai ter a redução lá Só que, cara Na prática Eu vou ter uma redução Por causa do valor do salário Mas tem uma galera da empresa Que não vai ter Porque a redução dele O salário deles é baixo E aí a gente vai falar Pô, o salário é até tanto Vai ter redução Você vai ter uma redução Mas o governo entra com uma ajuda de custo Ajuda de custo E a empresa dá o resto da ajuda de custo Então O teu salário não desce O líquido do teu salário permanece igual Entendeu Então não vai afetar as pessoas Que de fato ganham menos É quem realmente seria afetada Não é afetado Justamente Quem ia ser, porra Ia ser pesado Não vai Eu estava discutindo isso com a Renata Outro dia, né Que assim Por mais que a gente trabalha pra caramba Em volume e horas Aí tu olha, por exemplo Outros lugares que trabalham 6 horas E são muito mais produtivos do que a gente Sim, sim Aí eu estava comentando Você normalmente quando trabalha 8 horas Você tem pouco tempo livre pra você Tu acaba usando o tempo do trabalho Pra resolver alguns problemas Por isso Existe a redução da carga horária Que foi discutida na França A Alemanha a maioria do pessoal Trabalha 6 horas Só produzem muito mais Do que o cuidado do mundo Na arquitetura isso é fato, cara Os maiores histórias de arquitetura Que eu conheço Nenhum deles tem controle de horário Os histórias de arquitetura top do Rio de Janeiro Que eu já fui O cara só tem os objetivos pra cumprir A data de entrega é essa A data de entrega é essa Acabou A data de entrega é essa Quando eu estava na Globo Na parte de programação Desenvolvimento Uma das discussões que a gente tinha Era a questão do horário Porque assim Muitas vezes eu precisava ficar Um tempo maior na empresa Pra poder Terminar o que eu estava fazendo Que eu conseguiria terminar Mas eu tinha obrigado a ir embora e voltar Quando eu voltava Eu demorava mais tempo Do que eu levaria Se eu tivesse ficado Pra resolver aquele problema Ou pra terminar o trabalho Só que o sindicato não deixava A gente tinha que ser obrigado É cumprir o horário Mas se eu pudesse ter essa liberdade Várias vezes eu ficaria uma semana em casa Então eu pensava que eu ficaria 4 dias na Globo Sem sair de lá Sim Sem fazer de alguns problemas E seria muito mais útil pra ela E pra mim Eu gostaria muito mais O outro lado lá tem que ter a percepção De que isso também é vantajoso pra eles Nem sempre tem Verdade Vai mandar a música pra vocês Pra escutar enquanto tá jogando É, não vai fazer que nem o Cacá Que ao vivo virou e falou Procura pro chupa rola aí Não, né Eu vou mandar o vídeo Se vocês quiserem ver mesmo Se não Azar de vocês Aí mandei lá no WhatsApp Dá uma olhada lá Já que não dá pra mandar no canal Ver se não tem a ver com o tema Vai, Márcio Música temática Meu amor, meia ele parar de gravar Já que ele já tá lá com essa coisa Dá pra conversar sobre isso Você estava falando que tem problema de Eu vi você falando isso O Braguinha falou isso A questão do som na Twitch E a questão do áudio, né Porque você tem esse problema Quando você grava Quando você grava A Twitch já gera um arquivo E você aproveita esse arquivo Pra enviar pro YouTube, correto? Não Eles geram Eles geram lá Mas tem delay Tem um monte de coisa É preferível eu gravar em natural Sim, mas quando você grava natural O áudio não sai do Não, não Não, porque eu Porque eu Não, não Quando eu gravo natural, Henrique Quando eu gravo natural Eu Eu uso um software pra renderizar, né Porque é editado Porque a versão natural tem um gig porrada Tu vai editar isso pra virar 600 MB Achava que o feno era pro pão Não Se você olhar lá Também Vai pros dois lados Tem até a setinha indicando Ele vai pros dois lados Vai pro whisky ou pro pão Tem uma setinha no mapa que indica Eu vou ser índice Tô ligado, obrigado Tem muita gente pedindo a porra de negócio Sim, cara Mas não tô conseguindo preencher Entrar no site Tô preencher o formulário Na Polícia Federal Todo mundo viajando, meu caralho Não sei pra onde O hotel hoje tá de volta Acredito que estamos de volta, hein O que eu mais sonho O dia que a Tim vai me ligar e falar Já estamos na sua área, Fabrício Botou uma gaveta aqui Márcio, caiu, cara Márcio Ele não tô aqui, cara Ele só tá treinado Ah, não, porque Eu tirei Porque como eu saio da área do Bluetooth E eu volto Ele dá aquela zoada Eu agora tô deixando o fone aqui Aí eu deixei o fone aqui Fui lá dentro Voltei Pegando cerveja Voltei Falei com a Nanda Voltei Falei com a Nanda Voltei Falei, caralho Travou E o Márcio ainda jogando Aí eu falei O Márcio desconectou Caiu, sei lá Entendeu Não, porque se eu tô jogando Eu e ele Aí eu já voltei pra ele Hum, tá Então pode ser que seja isso É lá Tá ferrado Inferno Hum Eu tenho que trocar isso, cara Maneiro a gaita da mulher Tem uma cabeça De dragão na ponta Pensa Vou aumentar a merrequinha Fabrício, tu tava falando O que tu tava falando Que era maneirão Não entendi, bro É do que Eita, caralho Abduzido Abduzido Eu já diminuí o Guilherme Se fosse vocês fariam mesmo Não incomoda não Isso não tá alto É só quando ele engaja Igual ele engasgou agora Que é Estamos de volta Não tá não, Guilherme Tá engasgando aí de novo Continua assim? Agora melhorou um pouquinho Produção, Guilherme Bora Dá uma olhada na Crana do papai O Guilherme vai jogar o turno Sozinho várias vezes Caralho de novo Não, esse aí não foi Não ouvi nada dessa vez Vocês começaram a ouvir coisas, cara Ou isso ou então são O eco do passado O teu mouse tá ruim O teu som tá ruim O teu som tá ruim Pô Isso aí é que Beleza Eu já fiz a minha jogada Aqui Eu juro que eu não tô entendendo Como é que ele considera A colocação de espaço Do negócio O que que ele considera Os teus bonequinhos Os bonequinhos é que servem Para fazer essa compagem Eu também tive uma dificuldade enorme Para entender isso E eu tive que ler o manual várias vezes O negócio é o seguinte Ele vai contar Quantas cidadezinhas você tem separada Então se você contar os meus espacinhos Olha só Eu tenho uma cidadezinha aqui Aí tem Um, dois, três, quatro Entendi Entendi Entendeu Não é por cluster É por setman É mais fácil você botar um monte separado E você ganha mais Do que você botar tudo junto Entendi Inclusive agora eu fiz uma jogada Para fazer isso Eu tinha que matar uma vaca Eu matei uma vaca Para interromper um cluster ali Isso que eu estava querendo entender Que eu estava olhando assim Porra, eu estava na frente Aí agora de repente Eu pulo lá atrás Porra, a única coisa que eu estava ganhando Estava jogando bem Fiquei na merda Aí entendi Entendi o que você quis dizer Mas é difícil mesmo É difícil você conseguir Vai lá Lohane, Babalu Aí eu leio Essa é a última rodada, né? É Parece que sim Parece que sim Kizaj o Amand Ai meu bem Olha aí a porra da cidade, cara O Guilherme O fone que eu falei Para vocês que tu ouviu O Kraken X Kraken Light Kraken X É, Kraken Light X Multiplataforma Quando eu digitei Kraken X Ele foi para o Kraken Exchange Porque é o É o bonzão lá da Porra, Marcio Agora eu pudei umas paradas Paralelo Podia ter feito isso não Porra, Marcio Maldito Esse é o fone que eu tenho? Isso Não, o que eu tenho é o Cloud Resolver S Da HyperX Mas eu estou arrependido Eu acho ele bom Ele tem até uma caixinha separada De áudio e tal Com uma plaquinha externa e tal Só que a porra do acabamento, mano Já está soltando o courozinho Que envolve a borracha Não tem nem um ano na parada Você está falando aí, Bício É o Kraken X Light, né? Isso Cara, na moral Para a gente não vai fazer muita diferença Não, não Sim É só porque eu estava procurando aqui No Mercado Livre E não estava achando dele Estou achando só o Kraken O coloridão verde, né? Não, ele é preto Mas é o É o black É o É o Como se fosse Não é da linha light É o Cara, todos os meus produtos da Razer Eles só pararam Por causa de muito uso Eu tinha o Kraken verde Esse verdão Cara, de tanto usar ele O cabo Foi corroendo, né? De porra, bate cadeira Bate pra lá E o caralho O bagulho ficou com mau contato Claro Porque eu acho que Ih, o Henrique caiu Ele caiu Não, mas ele volta Vamos ver, cara O que eu vou fazer? Qual o foco agora? O foco é o contrato? Como é que eu lanço Dos clusters mesmo? Das cidades? Estou falando Você tem que ter Os clusters Separados Quanto mais clusters Separados Você tiver Não importa de quantos sejam Pode ser um só Se for separado Sem estar interligado? Sem estar interligado Sem estar interligado O interessante É ter mais separado É onde você ganha mais pontos Eu não estou entendendo Porque eu só tenho dois Eu só tenho de um lado E o do outro, né? É, não, mas era pra tu ter três Por causa dessa ovelha aqui Mas não é só se tiver o carinha, não? Não, porque o meu Tá contando a vaca separada É o rio? Hum? É, mas eu sou mercante, brother Eu tenho três Eu tenho dois de mercante Era pra estar ali Não, não conta Porque não tem mais, né? O cara saiu dali Eu tinha que ter um cara Naquele riozinho ali Agora eu entendi qual é Se o cara for assim Dois por lado só Realmente eu não sei o que significa Ah, não É porque o Fabrício Eu tenho uma conexão O Márcio Gigante com a água É, mas ele fala Ele fala que ignora isso Isso que não deixa mais bola Mas eu também tenho, Gui A minha tá no nível três Eu acho Já Eu que já De água E o meu tá contando Tudo separadinho Eu não tô entendendo O do Biço Aliás, o do Biço Era pra estar com Pela regrinha que eu li Era pra ele estar com Um Dois Três Quatro Cinco Seis Calma aí O Biço é vermelho? Eu sou vermelho Tá contando como dois Era pra ele estar com seis Não tô entendendo Ó, maior grupo de povoados Dentro do alcance Da frota mercante Usando Usado Na contagem De pontuação final A minha frota mercante Tá com dois Ah, isso Dentro da frota mercante É isso Porque olha só Esses Maluco Ele só tá contando dois Porque é o mais próximo Você tá comparado aqui Que não é no alcance Da frota mercante Você tá com os malucos Aqui do outro lado Isso aqui não vai contar Porque ele não tá no alcance Da frota mercante Entendi Os meus Estão todos dentro do alcance Por isso que ele tá contando tudo O que ele quer dizer Com o alcance Da frota mercante É até dois De distância De água A frota mercante Ela te dá até dois De distância Por dentro da água Seja bem-vindo Seja bem-vindo De volta Bem amigos da rede Caralho Caralho Essa porra é terremoto Maluco Tu trava Faz aquele pan Aquele barulho De vibração De som E aí tudo trava A imagem fica travada Tudo parado Que escolha maldita Pega essa porra Foi isso Vai Lohane Babalu Ainda vê que eu demorei É o que parece É peladinho Parece que voltou ao normal Pelo menos o upload Voltou aqui Voltou a C15 Ficou uns 20 minutos zoado Voltou ao normal agora Depois eu vou querer testar No Call of Duty Vou botar ele pra trabalhar Esse filho da puta Ó Vocês que gostam de jogos de tiro Mas Gostam de uma parada menos acelerada Caralho Tem um jogo gratuito Na Epic Store Chamado The Cycle Eu joguei ontem à noite Ele pra fazer um teste É bem maneiro Cycle Eu não conheço esse jogo É Ele é PVP e PVE Você é jogado num planeta Aí tem que coletar recursos Pra uma empresa Aí tu vai fazer reputação Com essa empresa Tem monstros E conforme o círculo Vai fechando O The Cycle Vai fechando Como se fosse um Battle Royale Os inimigos vão ficando mais fortes E você pode fazer pacto Com as outras pessoas Ou simplesmente Sair na porrada com elas O complicado é que São várias formas de cumprir contrato Imagina os contratos do COD Mas cada um com uma carinha diferente Saquei Tem contrato que é de pegar gás Tem contrato que é de pegar minério Contrato que é de matar The Cycle Vou botar aqui Cycle Gratuito Ele tá em beta Eu achei bem interessante Sei lá Ou tem alguém fora Play Agrícola Tá me hospedando Outros espectadores Bem-vindo aí galera Quem veio aí do Play Agrícola Tamo juntos Se eu falar que eu gosto do Lagranja Você nunca mais vai hospedar a gente pra cá? Se eu falar que o Lagranja é meu preferido Lagranja é isso aí Ah porra internet Vai certamente Vai arrumar Olha o Peladinho Vai arrumar a briga aí Vai falar que eu prefiro o Lagranja Ah cara não acredito que a internet vai fazer Merda Meia noite e três Tá reconectando a transmissão Ai ai meu pai de si Henrique Tô pensando Tô pensando Que cara é O que foi? Henrique caiu de novo Ah é E dessa vez foi sério mesmo Porque até do áudio ele dropou Até do áudio? É Eu só pensei Porque ele caiu do áudio Deu tudo Aí eu falei Ué Quem foi que entrou Quem foi que saiu Aí eu fui ver Ele não tava no áudio não Caiu o som Opa Voltou Alguma coisa Só porque eu tava trocando de máquina Ah Vai ficar dando susto na gente Seu safadinho Porra A gente tava aqui já fazendo conta Tá contando moeda pra comprar um computador novo pra tu Tu faz isso com a gente Pra comprar o computador Ah tá Agora eu tô entendendo Aqui o cara tá botando a câmera Como ligada direto Como assim ligada direto? Quando eu entro no Discord Oito caras Pode né Ah O Play Agrícola Se eu não me engano é gringo O que? Essa porcaria Nossa Que isso Putz Pena que eu não falei contigo antes Pega o negócio do fone Dei mole Por que? Por que? Teria feito um negócio muito melhor Porra Tá vendo aí o preço da Amazon Tá 100 reais a menos na Amazon Do que tá Boa dica Tamanha é a parada Tamanha é a parada De uma matinha Irmão Infelizmente A gente vai chegar num momento Que a Amazon vai dominar a porra toda Pô velho Te contarão esse momento Pra 2018 Não Cara Já vai levar a porra toda Não é Não é Não é porque a gente tem o resto aí bombando A gente tem o resto aí bombando Tem os outros aí funcionando A gente tem outras paradas funcionando Essa parada Agora Nesse momento de quarentena Você tem uma empresa Que faz entrega E que é completamente desvinculada dos Correios Sério cara Era pra ter chego já Dois jogos que a Galápagos mandou pra mim Mês passado A parada era pra chegar dia 25 Não chegou até agora Porque vem pros Correios A Amazon Eu comprei uma semana atrás Já chegou É isso que eu faço A Amazon tem um problema no Brasil Chama Mercado Livre Porque já tem uma Uma rede de distribuição Toda prontinha Mercado Livre tem coisa que Se eu entrar hoje A comprar agora Chega amanhã Vindo de São Paulo Mas aí é de vendedor do Mercado Livre Qual é a parada? É de vendedor do Mercado Livre A Amazon também é igual O Mercado Livre O Mercado Livre Tá fazendo o que a Amazon faz Ele criou um centro de distribuição Alguns vendedores Já deixam produto Nesse centro de distribuição Produto um pouco mais comum Tu vai entrar ali Tu vai botar É o que eles chamam de Freight Full Tu vê qual que tem full Se tiver full Chega no dia seguinte Porra Botei mais uma paradinha ali No controle do cluster Agora eu tô bolado Ah Não é pelo tamanho É o problema Esse negócio que você botou Tua tua raça É um benefício E é um problema Esse benefício É que você expande De pressa pra caramba O problema É que ele te considera Fica todo mundo junto Justamente Justamente O que você Essa esquema de pontuação Que o jogo tem A ideia é você de fato Já esticar Mas em algum momento Você tem que começar Fatiar o teu território Pra você ganhar aquela pontuação O problema O problema do Biso aqui É que ele tá Nos dois cantos do mapa Então não considera pra ele Porque o alcance Da parada Da água Você tem que tá Você tem que fazer Uma escadinha Você tem que tá Não pode tá todo junto Mas você tem que tá A um de distância Não adianta Tu fazer de um lado Do mapa E tu fazer do outro Lado do mapa Por isso que ele só Tá considerando Que o Biso tem três E ele tá considerando Só o lado esquerdo Aqui Que é onde tem mais Então tem aqui Esses maluquinhos Aqui no cantinho E tem um bichinho Solto aqui Um minerador Solto aqui na água É só isso aqui Que ele tá considerando O Biso tá bancando A porra toda No quarto aqui Que tá dizendo Da rodada cinco Dizendo que ganha Três pontos Pra cada duas No espaço de borda Ele socou todo mundo Que ele tinha na borda Justamente pra fazer Essa porra Pra ver se ele Estoura a boca do balão Aí Me acompanha não Vai ganhar um Dois Três Não É só ler Tá lá em cima Eu sei Eu tô falando Que é Cada um Vai ganhar um Dois Três Quatro Cinco Beleza Cinco Vezes três Quinze pontos Realmente Uma pontuação maneira Que é Quase equivalente A você cumprir um contrato Bábalu Raio laser Tô pensando Caraca Caraca Que agressivo Joga E obviamente Ele vai ficar de fora Da pontuação Do Dos Tires Lá Da 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 Mercântia Henrique vai ganhar Seis Eu e Márcio Vamos dividir Doze Vamos dividir Os Trinta pontos Hã? Márcio Tá na minha frente Cara Não sei Tente da onde Cara Não Cara Você Eu e Márcio Temos empatados Com seis Na falta Mercante Você tá com cinco E você tá com três Faz seu jogo aí Não quero te confundir Agora não Vai fazer teu jogo aí Não tenta olhar Essa porra Agora já fudeu Ele vai fazer A conta toda Vai pegar Não tem como A única coisa Que ele acontece É ganhar mais um Eu não tenho como alterar Agora Ele vai ganhar mais um No máximo Aí E porra É muito custo E pra continuar No mesmo lugar Que é Porque você Isso não vai conseguir Alcançar ele De qualquer maneira Ah não Não tem muito o que fazer Não Não tem mais dinheiro Não tem nada De esse jeito Você quer comprar Bagulho Senão Com que dinheiro Com que dinheiro Vai É porque eu peguei Realmente um clã Que me permite Me preocupar bem pouco Com relação A dinheiro Mas porra Cara Vendo como Muitos dos recursos Aqui Pondam No mercado Sim É uma outra visão Da parada Você dominar Esse tabuleirozinho Do mercado É sensacional Por isso que eu acho Que eu vou perder Porque eu errei a jogada lá Era pra eu vender Pra fazer dinheiro Conseguir fazer o bagulho E eu acabei Tendo que abrir mão De uma ótima jogada Pra poder pegar Meu marcador de volta E liberar pra comprar Sacou? Porque Essa aqui era Minha jogada Me dá um upgrade De pegar mais um marcador De pegar mais um mercador Eu optei por não pegar Um mercador novo Desbloquear O que eu já tinha Pra poder fazer E fazer a jogada certa Então eu teria Quatro vendedores Ao invés de três Eu estaria vendendo mais Com mais dinheiro Pra circular Eu vendi um negócio Achando que eu ia Abrir um espaço Pra ganhar uma parada Na verdade Eu perdi Dois Entendi Eu não sei como isso funciona Cara Márcio Explicou o Paraná O E lá Mas não Não há bem Mas aonde? No mercado lá em cima? Não Eu tirei Eu cortei Uma ovelha da mesa Ali no canto superior esquerdo No canto superior esquerdo Eu ainda não entendi direito Como é que é isso mesmo não Não é fácil A regra é É a caralho Eu também não entendi Qual o superior esquerdo? Eu não entendi Canto superior esquerdo Tem lá onde tem o porto Tá vendo? Tá, tem o porto lá Beleza Você tá vendo ali Que tem uma ovelha minha Um cara meu Um três vazio E uma ovelha Sim Onde tinha o três vazio Tinha o meu É isso É isso é o que? Eu não entendi Ele separou de o ovelha aí E eu tinha seis lá na pontuação do cluster Eu tava dividindo a pontuação final É Você tá um de Eu tirei a ovelha E agora caiu seis pra dois Você tem um um ali, né? Que vai a um de distância de navegação Eu tenho Então Você tá com quatro O lance é Imagina o cenário anterior O cenário anterior Tinha uma ovelha nesse três aí E eu tava com seis Ao ver ele saiu daí E eu caí pra quatro É isso É Isso não tá dando pra entender A pergunta é essa Zero compreensão O Márcio tá com seis Aí tu olha o mapa dele Tem menos gente Tá espalhado Não sei o que E ele tem navegação cinco Pois é Ou seja Quando ele fizer a pontuação final A gente vê qual é Eu não acho que ele vai explicar essa porra não Claro que eu acho que não Isso foi bem Estou muito amargurado Banho de água friaça Puta que pariu Isso quebrou bonito Porra Fala que eu te escutando com o Márcio É pegar 15 pontos aí E agora eu vou ficar Vou ter que me contentar com seis Porque o Henrique Porra Não sei nem como eu tô com a gente Guilherme Porque eu juro que eu não entendo Estou ligado Estou contando os meus dá seis Estou vendo Realmente Não tá claro Não sei se tem que ter um bonequinho perto Mas aí o do Márcio não faz sentido É Eu realmente Tive uma expectativa Enfim Não é do jeito que o Márcio tava falando Só isso Entendi Vou ver aqui do seu encontro Guilherme Fala Eu acho que eu tô entendendo Cara Isso aqui é complexo Pra caralho Quando você tirou essa ovelha daqui Você quebrou esse teu povoado aqui de cima Certo? Não sei É isso? Calma aí cara Vamos lá Você tinha um povoado só aqui em cima É Com uma ovelha aqui no meio Esse povoado aqui de cima Ele fazia fronteira De acordo com a tua Maria Mercante Com essa ovelha daqui de baixo Tá vendo essa ovelha no um aqui Na lateral? Uhum Ela fazia porque aí Olha só Era um povoado só E aí você tava a um de distância dessa ovelha Ou dois De rio ou de lago De rio ou de lago Você fazia isso aqui Você fazia essa distância Quando você tirou a ovelha Você perdeu essa Esse daqui Tá E por que ele caiu de 6 pra 4? Agora que eu tô Eu tô tentando entender Onde Eu tô tentando entender Da onde Saiu o outro Não Eu tô te dizendo isso Ele saiu de 6 pra 4 Eu não sei o que aconteceu Eu sei que ele saiu de 6 pra 4 Cara Eu tô tentando entender Da onde ele saiu o outro Beleza Eu acho que é isso aqui Que eu te falei Não Calma aí Que agora sou eu Puta que pariu Ah você tá demorando Tava lendo a regra lá É Eu tava tentando entender O que aconteceu Tá Eu ia aqui Ah não Não fala agora não Que eu tô jogando Cara Daqui a pouco Deixa Daqui a pouco Daqui a pouco A gente fala Cara Porque por enquanto Não vai ter mais o que influenciar Meu round já passou Entendeu Agora é só quanto a ponto Não 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 tem nem como influenciar agora Porque não tem como influenciar Jogar de ninguém A ideia Espera Espera quando acabar aí Que chega as contas de ponto A gente fala Depois pra arredondar Você vai dizer o que você leu aí Eu tenho uma pegadinha É uma frase só Que define tudo isso Que a gente não tá entendendo Entendeu Que é onde o vício tá perdendo Olha só Eu fui pra 7 agora Uhum Eu botei a vaquinha aqui Mas eu tô com a frota No máximo Por isso que eu consegui chegar ali Não Não é por isso aí não É por outra coisa O que acontece é o seguinte O tamanho do bloco Não Não Um sozinho considera A questão é A questão é a seguinte Você vai pegar o teu maior bloco E a partir dele Você vai contar a distância marítima E esse grupo É que vai ser pontuado Então por exemplo O vício tem um maior grupo dele É o da direita Então por isso que ele só tem acesso A um ou dois Entendeu É o maior grupo dele Por isso que ele ficou pequenininho Com três Beleza Três Entendeu Porque ele tem marítimo é alto Não sei o que Ele consegue pegar O máximo O maior grupo dele É entre três aqui embaixo Tem dois carinhas E uma cabana Mas como ele tem marinha Ele consegue pegar todo mundo Que tá dentro Então assim Você pega o maior cluster Conta a marinha A partir do maior cluster Isso Por isso que eu perdi ponto Quando eu fiz Porque o meu maior cluster Quando eu cortei O meu maior cluster diminuiu Aí passou a ser um cara Aí esse carinha aqui Por exemplo Tá sozinho Do lado do mar Ele não tá sendo considerado Porque eu não tenho marinha Pra chegar nele Entendeu A partir do meu cluster Henrique Não explica o Guilherme O maior cluster do Guilherme Não explica, cara Não explica Pode? 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 Não explica Não O maior cluster do Guilherme É esse cara aqui Que é o cara que tem quatro O da meiuca O da meiuca O da meiuca Dois carinhas E duas vaquinhas Dois carinhas E duas vaquinhas Da meiuca Esse é o maior cluster do Guilherme A partir desse cluster Ignorando o Rio Rio não considera cluster A partir desse rio Desse cluster Você conta dois Que é o máximo Que o Guilherme tem E aonde ele estiver chegando Considera um certo Aí o Guilherme tem A ovelhazinha lá em cima Esses três vaquinhas Aqui da meiola Eu perdi o E o cara aqui do ponto Todos os outros Que ele perdeu Ele perdeu aquela ovelha E ele perdeu os três caras Do certo corpo Perdeu dois Não, cara Não faz Porque quando você tinha Quando você tinha uma ovelha aqui Esse do lado Era um cluster só Não, porque esse cluster Quando ele tinha essa ovelha aqui Esse cluster era o maior Aí ele conseguia chegar Nos outros Através desse cluster Ele mudou o cluster dele Quando ele quebrou a ovelha Ele mudou o cluster dele Para essa Por causa que ele conseguia Chegar em todo mundo Para o outro do meio Que ele não consegue chegar Eu só continuo contando cinco Se fosse isso Que você está falando Não Quer ver? Vamos lá Você anda cinco Você anda cinco Um, dois, três, quatro, cinco Você chega na tua vaca mais longe Você pega todo mundo em volta Acabou Aqui Esse cara aqui Um, dois, três, quatro, cinco Você também consegue chegar Na tua cabaninha mais longe Um, dois, três Tu chega na outra Um, dois, três Não, Henrique Eu estou falando do Guilherme A justificativa que você deu Se ele tivesse a ovelha aqui Isso aqui em cima Era um cluster só Isso aqui era o maior, Márcio Eu sei, cara Calma, pô Escuta, gente Isso aqui era o cluster dele maior Beleza Aí, ó Um Ia contar esse cluster maior Um para a ovelha aqui do lado Dois, né? Aí vem o mineiro e a vaca aqui Três Aí pula aqui para o outro lado Que tem um Que são quatro aqui Que agora é o cluster maior dele E a quatro E em cima Tinha cinco Cadê o seis dele? Porque ele estava com o seis É Cadê o três? O seis é o É o É o umzinho sozinho O rio separa Qual que você matou, Guilherme? Peraí Qual que você matou, Guilherme? Número três O três ali que está Entre o Canto superior e esquerdo É Então, você tinha um cluster dele Que eram três ovelhas E dois carinhas Não, calma aí Calma aí, calma aí Você matou Eu achei que tu tinha matado No um, Guilherme Não, ele matou Era no três Falei várias vezes que era no três Aí ele conta Ó, um, dois Ele chega nessa ovelha Chega no cluster maior Conta seis Um, dois, três, quatro Não, continua contando cinco Concordo com o máximo Você botou algum agora, Guilherme? Não, botei nada Só tirei e cumpri o objetivo Bem, Guilherme, vamos matar logo essa palavra Depois a gente viu Vamos matar, cara Porque a regra é A regra é A regra não é tão complicada assim Ela tem que ser bem explicada Porque ela tem que ser bem explicada A regra também diz que é adjacente sem rio E deu ter escrito isso aqui também Então, enfim Sim, por exemplo, a rio como adjacente aqui, no caso Onde tiver rio, ele divide O meu explica direitinho Porque eu estou com cinco E aquele carinha lá embaixo não está pegando Mercado livre É aula de mercado livre online É, gratuita Vai lá Você, Márcio Ah, me quebrou total essa porra Você botou sim, Guilherme Você botou uma ovelha em algum lugar Foi aonde a gente não está contando Botei não, cara Eu tirei a ovelha Está escrito aqui no log, cara Está escrito aqui no log Gprep, Place, Chip, For, 10 Certo, é coisinho É aqui no log No canto superior direito Foi daí onde ele juntou os caras Precisando sacrificar uma ovelha Eu tirei aquela Quando eu tirei aquela Não, não, beleza Só que quando você cumpre um contrato Ele não diz O que você gastou, entendeu? Ali, não Ele diz ali No contrato que eu gastei Foi um Foi uma ovelha Não, você está olhando Você está olhando aqui no contrato Eu estava olhando no log Cumpri o contrato e obteve Realmente O contrato que eu cumpri Se você olhar lá Realmente O contrato que eu cumpri Foi uma ovelha Sim E três pães Eu cumpri esse uma ovelha A ovelha que eu tirei foi dali É, que é que mudou tudo É o que eu estou aí Eu estou que nem o Márcio falou Eu quero entender onde está O teu número 6 Está ligado Essa regra é uma pica É Essa regra é realmente Todo jogo que tem regras É bem escroto Terramista que tem essa parada Tem que ficar ligadaço O Gaia era pior ainda Porque o Gaia fica longe Um do outro Por causa do espaço Eu até não me incomodo Ficar ligado Me incomodo A regra não faz sentido Tipo, eu estou Beleza, está lá E agora Eu não sei o que fazer Eu não sei o que ele considera Com isso Enfim O problema é que Todo mundo está batendo É só o seu Seis passados É que não está batendo Entendeu? Ele também está tentando Ele está tentando ver o passado E não tem todas as informações aqui Quando é que você tinha Dá para você voltar a jogada Se a gente quiser A gente pode refazer a jogada Ele tem um Ele tem um replay From this point From this move Eu não sei o que se considera Se ele é um vídeo gravado Eu sei ele vai fazer A gente ter que voltar a jogar Entendeu? A partir daquele ponto É Aonde isso? Aí lá No log É Se você clicar lá Ele bota replay Quando você clica no log É Eu não sei se eu clicar O que acontece Eu não sei É Eu vou clicar Deixa acabar a jogada A gente vê agora Ou então lá no finalzinho Se eu clicar agora Acho que voltar tudo Vai ser fora Não, não, não Eu não sei se ele deixa De fazer isso É Porque eu imagino Que os outros jogadores Seriam concordar No mínimo isso Sim, sim Por exemplo Quando eu passei Guilherme passou Se um dos dois Marcio ou Fabrício passar A gente pode clicar no passar dele E voltar uma jogada Vê-se como é que funciona Se quiserem testar Deixa pra depois Já sou menos Não, deixa pra depois Deixa pra depois Agora já tá Já mesmo Eu fiquei só curioso No que que é isso Vamos na busca A internet tá aí pra isso É isso mesmo Bota aqui Certo, meu score Incluindo Não Isso aí tá no manual Eu tô com o manual aberto Eu tô com o manual aberto Ali o manual várias vezes Só que continua Não dando certeza Ah Ele é um Tambarcando Ele é um replay mesmo Você clica nele Ele vai fazer as nossas jogadas E não volta Ele só te mostra o que foi feito É Ele vai fazer Tipo assim Ah, eu joguei certo E não sei o que deu merda Pode clicar lá pra dar uma olhada Entendeu Ver como é que ficou Cadê? Mas Interessante E como isso aqui é É o VAR É, é o VAR E como isso aqui é web Esse negócio Esse log não pesa muito Dá pra fazer pra caramba Porque é É só posicionamento De coisa Não é nada muito pesado Interessante É um VAR É um VAR É um VAR Principalmente deve ser muito usado E deve ser bom Principalmente quando você tem campeonato O pessoal fica Naquela fissura de ponto a ponto Aí se alguém reclamar Ou fizer alguma coisa Você tem como verificar Usar um exploit Por exemplo O VAR É Realmente Não consigo entender Ah, o manual tá claro A questão tá entendendo Só que eu só quero entender O teu 6 Que a gente não conseguiu Consigo contar ainda Mas O cenário mudou Em algum momento A gente tem que entender Qual foi esse momento Na hora que eu tirei Na hora que eu tirei Sim, você perdeu Ok, você tá entendido Você diminuiu Tu tá distância Quer ver por que Que isso aconteceu Porque se teu cluster Tua ovelhazinha Fosse no 1 Você também não conseguia Fazer 6, entendeu Porque você teria Um cluster muito grande Conseguiria fazer No máximo Um, dois, três Cinco Você sempre faz 5 Você nunca faz 6 Da onde você nos viu Seu 6 E eu vi que você tinha 6 mesmo Acabou Me surpreendi De eu não ter ficado Em último Ganhei? Ganhou E eu fiquei em segundo Olha os povoados, cara Olha o povoado Ah, não Fiquei em último Não surpreendi nada Fiquei em último Em março Fiz mais povoado Em março Fiz 7 No terceiro Surpreendente Nesse Quanta parada Me fudeu muito, cara Fudeu muito Várias regrinhas Várias regrinhas Arrebentaram pra gente Que tava jogando Pela primeira vez 1-3-7 Tchau Várias regrinhas Várias regrinhas